Salve, salve pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley em Podcast. Hoje nós falaremos sobre nutrição, sobre empreendedorismo e sobre a união dessas duas coisas para uma sociedade melhor. Acredito que vai ser um podcast muito vantajoso, principalmente para empreendedores e principalmente para quem está no ramo da nutrição, mas não só isso. O meu convidado de hoje é o Valentim, que é nutricionista, empresário e mestre em ciências da saúde pela Fiocruz. Valentim, obrigado pelo seu tempo, eu sei que a sua agenda é corrida, é bastante requisitada, então agradeço demais você ter vindo até aqui trocar uma ideia com a gente. Beleza, Edlin, obrigado pelo convite, é uma honra enorme estar aqui e poder desenvolver esse bate-papo contigo, acho que a gente vai tirar bastante coisa legal daí, você sabe que eu sou fã do seu trabalho e falei isso na vida real, mergulhando lá no interior da Bahia, entro no Uber e o cara falando, 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 eu falei, de quem você está falando aí, cara? Ele falou, eu sou da comunidade, tem uma comunidade, RD e tal. Ele não sabia que você me conhecia. Não, até então não. E aí, legal, cara, que legal. Parabéns, é ver que você está conseguindo fazer essa transição entre a pesquisa de alto nível, ir lá, olhar a biologia molecular, entender o neurônio, chegar a impactar a vida de um cara que trabalha no táxi lá, em Feira de Santana, lá no interior, em Barreiras, na Bahia. Parabéns, acho que é isso que a ciência precisa. Eu fiquei muito feliz de receber, na época que você me mandou lá, a imagem dele, que me acompanha. A gente fica satisfeito com a penetração da mensagem, sabe? O quanto ela consegue ir até essas pessoas e não só chegar, mas ser entendida e assimilada, né? Isso é bacana. Ô, Valentim, a área de nutrição, cara, a gente já falou aqui em outros episódios que o pessoal acompanhou aí, um episódio sobre praticamente o professor Alex Rafacho, que trabalha na UFSS, que foi meu professor no mestrado e no doutorado, fiz uma disciplina de diabetes com ele. Ele deu toda uma aula sobre fisiologia e sobre obesidade, fisiologia da diabetes. Mas o Lincoln, que é o meu nutricionista, tem aula lá, inclusive, no reservatório de dopamina. O pessoal que não conhece o reservatório de dopamina, o link tá aqui na descrição. O Lincoln tem um módulo lá de nutrição. É, bem completo. E de nutrição esportiva agora. Ele vai gravar outro também, não só aquele de nutrição. Ele ensina o que é um carboidrato, o que é bases práticas de montar uma dieta e tal. Ele veio aqui e explicou como funciona a dieta e dicas pra quem faz esporte e tudo mais. Com você eu quero ir pra outro ramo, cara. Vamos lá. Eu acho que a sua expertise consegue colocar mais um tijolinho nessa discussão que a gente tá construindo durante os episódios do podcast, que é a parte mais, digamos assim, big picture, uma visão maior do que o Alex mostrou na fisiologia do indivíduo, do que o Lincoln mostrou no manejo alimentar do indivíduo. Não que a gente não possa entrar nessas partes, mas um pouco mais, cara. Por exemplo, por muito tempo, durante a história, a gente tinha dados apresentando que as pessoas morriam mais de fome do que de sobrepeso ou obesidade. Hoje esse padrão já inverteu. Já a transição nutricional, né? E como é que acontece isso, cara? Qual que é a parada? É uma questão de saúde pública? O Estado deveria fazer uma intervenção? O Estado precisa fazer uma intervenção. Por exemplo, no Brasil, a gente tem a lei que instituiu a cesta básica. Isso é uma lei que vem acompanhando uma resolução das Nações Unidas ali na década de 40. A data precisa, não vou saber colocar, mas é uma declaração dos direitos humanos, né? Então, o direito à alimentação. No Brasil, em 1938, um decreto cria a cesta básica. A gente está falando de 82 anos, né? A gente fala de uma situação onde a gente tinha o trabalhador com atividades muito mais braçais, um trabalho muito mais extenuante, tá? E ao longo desses 82 anos, né? Mais de 80 anos, de 8 décadas, isso não foi revisado, tá? E a gente sai de uma condição de fome, né? Óbvio que a gente não erradicou a fome no Brasil, mas a transição, né? A epidemiologia nutricional já mudou. A gente já deixa de falar tanto da fome, da morte por desnutrição e começa a falar das mortes por doenças crônicas não transmissíveis. Quando a gente coloca uma lupa... O que é uma doença crônica não transmissível? Ah, sim. As doenças crônicas não transmissíveis são aqueles conjuntos de doenças que a gente adquire pelo estilo de vida que a gente tem, né? Alguns tipos de diabetes a gente não herda, né? A gente realmente vai lá e dia a dia vai cultivando essa doença, tá? Obesidade, sobrepeso... Obesidade, sobrepeso, alguns tipos de hipertensão. Porque quando a gente foi estudar... Quando a gente começou a estudar genética, parece que todo mundo falou, opa, já temos um culpado aí pra tudo. E você avançou muito com o estudo da genética e falou, não, gente, existe um mecanismo que controla o gen, né? Que são os mecanismos epigenéticos. Que são... E os mecanismos epigenéticos, eles são controlados muito pelo nosso ambiente, pelos nossos hábitos. Então, são esses mecanismos que vão dizer o que os genes vão fazer. Então, enfim, a gente não tem como culpar só os genes, tá? E colocar a responsabilidade toda, ah, eu sou assim. Não. Você tem, enfim, você não é assim na maioria das doenças. Óbvio que uma doença de base genética a gente não tem o que contestar, mas isso, epidemiologicamente falando, são dados... Até se você pegar, por exemplo, a diabetes, a diabetes tipo 1 dentro da diabetes é a menor em termos de prevalência, né? O maior problema, e acredito que o maior ônus pra saúde pública da diabetes é o tipo 2, que é estilo de vida. Estilo de vida, praticamente. É estilo de vida. E aí a gente entra num momento difícil, Wesley, que é como que a gente fala sobre saúde pública sem estigmatizar o indivíduo, né? A gente tem que ter esse cuidado, a gente precisa dar uma mensagem. Alguém precisa falar, cara, essa doença foi adquirida por conta do seu estilo de vida. Aí como é que a gente fala sem culpabilizar a pessoa, né? Sem transmitir pra ela a culpa. Eu acho que isso também coloca na mão dos gestores públicos, dos estudiosos, uma situação muito difícil, porque precisa falar. A gente não pode romantizar a doença, tá? Que é, por vezes, principalmente obesidade, né? A gente... Eu sempre digo assim, cara, até pra gente deixar claro nesse podcast, falando do Lincoln também, ninguém tá lutando contra o obeso. A gente luta contra a obesidade. Perfeito. A gente quase entende ele como uma vítima de uma doença. Sim. Perfeito. E muito mais, quando a gente fala da obesidade, a gente tem que tomar cuidado de não colocar culpa. Tudo bem que foi uma decisão que... São as decisões do estilo de vida. Aquela pessoa, vamos colocar aspas aqui, ela decidiu se alimentar daquele jeito. Muitas aspas. Quando a gente pega, por exemplo, o decreto que cria a cesta básica, 65% das fontes de energia da cesta básica, se o indivíduo conseguir comprar a cesta básica, já vem outro... Quer dizer, a gente vai ampliar essa discussão de uma forma enorme, né? Mas vamos lá. Caso ele consiga comprar uma cesta básica, 65% da base calórica dele é de carboidratos. Apenas 15%, 14 ponto alguma coisa, o dado mais preciso, tá no trabalho. 15% é de proteína. Em termos nutricionais, é pouca proteína. Pouca proteína. E a gente já vem estudando proteína há muito tempo. Agora, quando a gente traz o debate público, aí a comunidade volta, ah, mas antigamente a gente tinha desnutrição, porque a cesta básica já... Tudo bem, gente. A gente precisa evoluir. A gente tá há 82 anos falando a mesma coisa. Mudou totalmente. Mudou totalmente. A configuração das cidades, o estresse, tudo é diferente. Até mesmo, como você falou, a configuração de trabalho, né? De trabalho na mão, braçal. E o conhecimento que a gente tem sobre nutrição evoluiu muito. A gente não sabia, 80 anos atrás, o mal que uma dieta, por exemplo, que fornece o dobro de carboidrato refinado, de açúcar refinado, poderia causar. As diretrizes são mais recentes. A gente não pode falar do decreto da cesta básica e da cesta básica brasileira apenas como uma crítica. A gente só tem que falar sobre atualizar. A iniciativa foi uma iniciativa... Não pode-se discutir a iniciativa de ter garantias mínimas de alimentação por indivíduo. Agora, 82 anos faz muito tempo que não se discute isso. Existe um debate dos profissionais ou propostas do que deveria ser reformulado na cesta básica, por exemplo? Mais proteína, por exemplo? Seria uma boa alternativa? O que a gente precisa ver? Primeiro, a regionalização da cesta básica. A fruta padrão da cesta básica hoje, o que está no decreto, são bananas. Três bananas por dia. A gente tem banana em todo o território brasileiro. A gente tem que estudar a regionalização da cesta básica. Legal, cara. Às vezes até por... Agora puxando para o meu nicho, para a parte de comportamento, às vezes é mais cultural no lugar comer outra coisa. Então favorece isso. A gente tem que discutir a regionalização, a gente tem que discutir a inclusão da agricultura familiar na composição da cesta básica. Eu acho que é uma proposta... Só para trazer um... Eu não sou especialista em saúde pública. Eu cuido disso como... Vou dizer assim, eu sou um espectador. Como nutricionista, eu olho isso como espectador. Eu não sou pesquisador de saúde pública. Eu não estou dentro das instituições brasileiras de saúde pública que cuidam disso. Então eu não sei de bastidores de políticas públicas. Mas o que a gente vê no front, no dia a dia, é que a discussão da cesta básica precisa se aproximar da variedade, da redistribuição de macronutrientes dessa cesta básica. A gente precisa falar sobre isso. Isso impacta diretamente... Quando você mexe no macronutriente da cesta básica, você impacta o cálculo do salário mínimo. Porque a cesta básica, ela compõe o cálculo do salário mínimo. Então para você entender, imagina que você está querendo discutir a saúde do indivíduo. E aí você vai ter que chamar o ministro da fazenda, você vai ter que chamar o ministro do trabalho, vai ter que sentar todo mundo na mesa para discutir. Da saúde. Ministro da saúde. Se a gente vai elevar o percentual de proteína da cesta básica de 14%, 15% para 20% ou 25%. O percentual da agricultura, né? Ministro da agricultura, comércio exterior, porque é exportação e você vai reter mais a proteína. Então é uma discussão muito ampla. E acho que também falta aí a gente falar sobre a agricultura familiar. Porque quando a gente fala de grandes indústrias produtoras de alimento e nada contra o agronegócio, é isso que mantém o nosso país aí na vanguarda do cultivo de alimento. A gente às vezes faz algumas críticas sem entender o que o agronegócio brasileiro faz. Não sou defensor de nenhuma bandeira, mas a gente precisa olhar um pouco mais. A gente consegue cultivar muito em espaço de terra muito menor. O Brasil através da Embrapa tem uma tecnologia de agricultura muito avançada. O Brasil é referência nisso. Mas a gente tem que olhar para a agricultura familiar. Você pegar um caminhão, atravessar dois, três estados para levar alimento para o prato de uma pessoa, isso me parece um pouco contraproducente. Vai contra o meio ambiente, que você está com esse caminhão queimando óleo diesel pelas estradas e sobrecarregando as rodovias. Apodrece às vezes o alimento, imagina. Apodrece, a perda de alimentos é uma coisa assim. Carga roubada, acidente, isso, caramba. E mesmo os principais alimentos, as frutas, os legumes, as verduras. Eu não tenho dados atualizados, tá? Mas a gente pode... É seguro a gente falar que de 20% a 30% dos alimentos frescos a gente perde. Caramba, cara. Alguma coisa por aí, tá? Mas quando você fala em agricultura familiar nesse contexto, o que seria? Agricultura regional. É aquele produtor local de... Que tem uma granja local, que tem um pomar, um pequeno sitiozinho. Você usa o negócio dele para compor a cesta básica? Para compor a cesta básica. Para você abastecer essa... Porque a cesta básica é praticamente 100% industrializada. Você está falando ali... Hoje são 13 itens. Você está falando de alimento que não passa por algum grau de processamento? Talvez a banana. O que tem ali só para a galera? Farinha, arroz? Farinha, arroz, feijão, óleo, banana, leite... Eu tenho aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu pegar. Cesta básica hoje. O decreto aqui. Carne, leite, feijão, arroz, farinha, batata, tomate, pão francês, café, banana, açúcar, óleo e manteiga. Quanto que custa uma hoje? Uma hoje, esse dado aqui... 400... Deu 505 reais. Tá. E aí, por exemplo... Na cidade de Canoas. Essa... Esse tomate que está na cesta básica. Como é que ele para ali? É... Como é que, tipo, decide de quem vão comprar? Existe essa parada de comprar do microprodutor em vez de trazer lá de não sei aonde para... O que está acontecendo? Eu moro... Eu nasci numa cidade produtora no interior do Rio de Janeiro. O que acontece? Você faz... Como o pequeno produtor... Esse... Os grandes varejistas, eles compram de grandes revendedores. Aí começam os atravessadores. Aí que você vai espremer o lado mais frágil dessa corrente, que é o produtor local. O que acontece? O produtor local, ele não tem o caminhão, ele não tem a caminhonete, ele não consegue acessar o centro de distribuição CEASA. Que é o grande centro de distribuição lá na capital do Rio de Janeiro. Então ele entrega aquele pregado, aquela caixa de tomate para um atravessador. Esse atravessador pega com uma caminhonetezinha pequena, leva até o CEASA regional que tem ali no interior, na região de Terezópolis, de Friburgo. Aí juntam aquilo tudo, colocam num caminhão. Dali eles vão para o CEASA do Rio de Janeiro. Entendeu como é que você vai tirando, 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 comendo a margem desse cara. E você espreme o último, que é o produtor. Cada troca de caminhão é gente que tem que carregar, é salário. E aí você vai espremendo muito o produtor local. Porque tem algumas coisas assim que são bem absurdas. Às vezes uma rede de supermercado vai na capital comprar, carrega o caminhão dele, o caminhão dele volta para entregar aquele produto na loja. Só que o produto está a 20 quilômetros da loja dele, a 15 quilômetros da loja dele. Mas ele não consegue acessar direto. Porque aquele pequeno produtor rural não emite uma nota fiscal e aí não tem, aí não passa nos critérios da indústria. Aí o cara vai para o grande centro de distribuição e volta, entendeu? E nesse processo perde alimento, apodrece coisa. Apodrece coisa, pneu é caminhão indo, caminhão voltando. Trânsito, estrada. E a margem do cara vai sendo cada vez mais espremida. E aí como você fala, você pode ter uma atuação do governo incentivando as grandes redes varejistas de comprar do produtor local. Talvez diminua um pouquinho de imposto. Quem comprar tantos por cento do produtor local vai pagar um pouquinho menos de imposto. Simplifica a emissão de nota para esse cara, para ele poder chegar lá com três caixinhas de tomate e conseguir dar entrada ali. Você tem que fazer algum tipo de incentivo para isso acontecer. Porque a rede supermercadista também sofre com fiscalização, com inspeção. Então é um emaranhado de coisas que você precisa trazer muita gente para discutir. Porque aí tem a segurança do alimento. Ah, mas aí para eu vender o leite eu preciso de um certificado de segurança estadual. O CIF, o SIM. É tanta legislação, são tantas coisas. Que aquele produtor lá na ponta, o cara não vai conseguir se preparar para tudo isso. E não é abandonar. É só fazer de uma forma mais racional que você privilegie o cara. Porque de qualquer maneira, o leite saiu da vaquinha que estava ali. O tomate saiu da terra daquele cara. Então como é que você faz para juntar essas pontas? E talvez melhore o custo dos alimentos. Quando eu era pequeno, cara, eu sou do interior do Rio Grande do Sul. O meu pai trabalhava numa empresa que recebia soja. Não era, portanto, fazendeiro. Trabalhou na roça muitos anos. Mas depois foi trabalhar numa empresa que recebia soja. E todos os meus tios, família de interior, 11, 12 irmãos que meu pai tem, tem uns 11 tios. Eles são, grande parte, trabalhadores rurais. Eu lembro quando eu era pequeno, que o meu tio tinha no galpão um freezer com água gelada pela metade e uns tonelzão onde ele botava leite dentro. E todas as vezes por semana passava um caminhão, tipo um caminhão pipa, recolhendo aquele leite. Depois, nunca mais vi isso acontecer. Não sei se deixou de ser lucrativo para o meu tio ou não existe mais. Não, ainda existe. Bem menos, mas em regiões mais afastadas você ainda tem. Aquela cooperativa local e tudo. Mas imagino que em alguns lugares parou por conta de industrialização, aumento da indústria. É uma coisa muito regional. Mas o que você está falando aqui seria pegar, por exemplo, o meu tio e dar incentivo para que ele produza coisa. Por que ele não produz o queijo ali, que é uma excelente fonte proteica? Por que ele não consegue acessar direto a rede varejista local? Porque aí você tem um incentivo do governo que você vai lá e coloca uma pequena caminhonete, um utilitário pequeno para ele. E aí você dá... Assim, é importante colocar que existem iniciativas no Brasil. A Embrapa, enfim, secretarias regionais de agricultura. Não é falar aqui que está tudo abandonado. Não posso dizer isso. Claro. Mas a vivência... Eu morei nessa região. A gente tem problema com agrotóxico. Por exemplo, uso indiscriminado. Aí você fala uso indiscriminado por quê? Porque não sabe. Não tem informação. Não tem informação. Não é má fé, né? Não é má fé. Porque o cara realmente não tem informação. E aí será que a política pública... Será que dá visibilidade à Secretaria Municipal de Agricultura colocar um programa de treinamento para esses caras ali no local? Porque a gente vai esquecendo da cadeia. Você chega no supermercado, você pega um tomate, coloca na sacola... Cara, o que você me falou aqui, eu não fazia ideia que tinha todo esse rolê por trás. A gente não pensa nisso. Não. Tem uma cadeia gigantesca. Mas é gente para caramba para aquele tomate parar ali. Imagino que deva passar a fiscalização olhando os tomates para ver se não tem nada podre. Sim. Só que quanto mais o tomate gira para chegar ali, mais o prazo fica apertado para vender ele também. Sim. É todo um... Sim. Se você olhar, por exemplo, a costa brasileira. O Brasil é... Quantos mil quilômetros de qualidade? Olha, eu sou mergulhador, eu tinha que saber isso decorado, hein? É um continente, né? É um continente. Você vê, um dos grandes desafios aqui no Brasil é a cadeia de frio para o pescado. É caríssimo você manter a cadeia de frio, produção de frio. A cadeia de frio é levar um peixe fresco. Fresco. É, porque lá no interior do Rio Grande do São, onde eu morava, não tinha como começar o mão, cara. O que chegava para o sushi era congelado. E a gente está falando dos peixes nossos também. A cadeia de frio é muito cara. Você vai no Seasa... Você vai em alguns Seasas, assim... Porque eu vou até aconselhar vocês aí procurarem na internet imagens de alguns Seasas. O de São Paulo é muito bem estruturado. Mas você vê imagens de alguns centros de distribuição de alimentos que são teatro dos horrores, cara. Em termos de limpeza e tal? Em termos de limpeza. Eu já visitei. Tem alguns anos que eu visitei ali o Seasa do Rio de Janeiro em Irajá. É bem feio. Bem feio. Qual que é? Quem que mantém o Estado? É, gente, eu estou... É privado isso. Não, isso é... Eu acho que... Eu não sei se é o governo de Estado ou se é o governo municipal. Eu não tenho certeza, tá? A legislação específica sobre isso... É parte do governo de algum deles. É o governo. Mandelimpo e tudo mais. É o governo que cuida disso. Então, a gente tem que olhar para isso também. Porque quando a gente fala da discussão de nutrição, a gente está discutindo com todo o respeito a todos os meus colegas nutricionistas. Isso eu peço friso, se a gente puder colocar um grifo aí. Com muito respeito, a gente tem discutido bastante perfumaria. A gente tem falado muito de perfumaria e deixado de olhar. A gente não está percebendo a realidade. O Brasil, por conta de um trabalho brilhante do Ministério da Saúde, não sei de qual governo, não vou aqui falar. Não interessa também, né, cara? É, não sei qual governo que foi. Mas a gente tem. E a gente tem oportunidade de viajar para países da Europa e outros países. A gente vê o Brasil conseguiu diminuir o tabagismo. Quer dizer, ponto para as políticas públicas. Pontos para o SUS. Não sei qual presidente que foi. E quantos anos, porque isso é um trabalho longitudinal. Isso já existe há muitos anos. Acho que é transgovernamental. Transgovernamental. É igual o programa de vacinação brasileiro e o programa... Vamos falar de vacinação lá atrás, tá? O bagulho... É, o Brasil é muito sério. Fundação Oswaldo Cruz e Instituto Butantan, enfim. As políticas públicas que cuidaram do tabagismo... Cara, o Brasil é referência. É orgulho você ser brasileiro. Você vê como que o Brasil conseguiu. O Brasil encarou a poderosíssima indústria do tabaco de frente. Agressiva, né? Agressiva. Bota sabor, pega criança, adolescente. Isso é um ponto para o Brasil que ele foi de frente mesmo. Não se acovardou e proibiu. Fórmula 1 no Brasil. Carro de Fórmula 1 que tinha propaganda de cigarro. Não podia exibir. Tinha que apagar. Fumar embaixo de Marquise, não pode também. Embaixo de todo. E o... Pegando esse gancho do cigarro só para complementar. A galera muitas vezes que não... Eu não saio do Brasil, não viajo, né? Mas eu atendi muitos pacientes de outros lugares. Em outros lugares, salvo países da Ásia que tem lugares específicos que não podem nem fumar na rua. O Japão tem fumódomos na rua. Você não pode fumar em qualquer lugar. Mas na Europa tem. O aeroporto... Que aeroporto que eu fui agora? Acho que foi em Paris agora. Você tem a sala lá. É. Fechada. Mas, por exemplo, se você pega a população da França, eles fumam muito, né? Muito. É bizarro. Todo mundo na rua. A galera fala que todo mundo fumando. O Brasil já não... Já está reduzindo, né? E o que o governo conseguiu fazer com isso? Ele conseguiu colocar um estigma no fumante. É feio fumar, né? É feio. É nojento. É. E isso foi uma coisa que é mérito dos gestores, né? Dos pesquisadores, sem dúvida, dos cientistas brasileiros que cuidaram disso. Porque foi muito bem estruturado. Eles foram em todas as frentes. E aí, fazendo um gancho com o que a gente está falando... Cara, a obesidade explodiu no Brasil. Explodiu. Explodiu. Você anda pela rua. Wesley, eu vou pedir licença para fazer uma... E, por favor, se eu estiver errando demais, eu tenho certeza que eu vou errar. Mas você me corta. Pelo ponto de vista... Vamos tirar a nossa titulação aqui. A sua muito mais que a minha. Mas vamos afastar a titulação. Vamos dizer que acabamos de aterrissar na Terra. Viemos de nave espacial e chegamos na Terra. Aí fomos olhar duas coisas. O cigarro e a alimentação desbalanceada. Aí a gente olhou e falou... Olha, cigarro vicia, uma alimentação balanceada também altera o paladar da pessoa. Isso faz mal para ela o resto da vida. Ok. Uma análise fria, é melhor que você ofereça muito cuidado com isso até, enfim. É melhor que você dê cigarro na festa de um ano do seu filho do que você dê um açúcar refinado para ele. Porque o açúcar você nunca... O desvio de paladar dessa criança, você nunca mais vai conseguir tirar. Vai ser dificílimo. Uma criança que chega aos 10 anos de idade com sobrepeso, 80%, 90% de chance dela ser um adulto obeso. E o Brasil conseguiu segurar a epidemia do fumo. É bem absurdo isso. Não, a gente está entendendo a construção. Eu entendi que você quer ser contrastante mesmo. Contrastante. Porque se você olhar, o vício, o mal... O filho que teoricamente se viciaria em cigarro, ele tem tanto bloqueio e blindagem por políticas públicas que talvez ele não volte a fumar porque a sociedade acha feio fumar. No Brasil... Já a obesidade, o cara conseguiria ficar obeso. Eu li um paper uma vez, cara. Obrigado. É isso que eu quis dizer. Antes que... Eu entendi. O que ele quis dizer foi assim, vamos começar dois organismos paralelos. Um, você dá um estímulo de vício de fumo. Outro, você dá um estímulo hiperpalatável. Considerando a sociedade que a gente tem e as punições de comportamento futuro, esse aqui do fumo provavelmente não vai fumar porque o cigarro é muito caro, tem um monte de tributo, é feio, não pode fumar em lugar nenhum, provavelmente a menininha não vai gostar dele, o cara não vai gostar dele, pega mal na faculdade, geração saúde. Esse outro aqui não tem nada que impeça que ele continue comendo. E se a gente for falar alguma coisa desse outro cara... Pega mal. Pega... Ah, você está sendo gordofóbico. Você está punindo o cara. Entendeu? Foi esse o... Eu li um paper na PNAS um dia, cara, que eles fizeram assim, eles pegaram, o PNAS é uma revista fantástica dos Estados Unidos, eles pegaram crianças com, crianças com peso normal e com sobrepeso. Eles fizeram uma ressonância magnética, uma tomografia do cérebro dessas crianças para olhar o núcleo acúmbens, que é o sistema de recompensa. Nas crianças, você consegue chegar a uma conclusão de que existe uma inflamação, uma neuroinflamação e uma cito-arquitetura diferente com base em vários parâmetros, dentre eles um tipo um edema que fica ali na região, um acúmulo de água por conta de um... Enfim, não é o caso especificamente como é esse cálculo. Mas qual que foi a conclusão? As crianças com sobrepeso e obesidade, elas começam a ter uma modificação da cito-arquitetura do sistema de recompensa. E quanto maior for essa alteração da cito-arquitetura, maior é a chance num follow-up de acompanhamento dessa criança ficar com obesidade na idade adulta. Então, de fato, alimentação hiperpalatável, principalmente rica em gordura saturada e açúcar na infância, altera a cito-arquitetura do nosso sistema de recompensa, fazendo com que no futuro seja mais difícil a gente não comer mais, não comer coisa hiperpalatável. E aí entra numa outra questão, cara, que volta ao início da nossa fala. Quando você diz assim, cara, é caro para o tomate chegar lá. O microprodutor tem dificuldade porque espreme ele, a cadeia logística espreme o cara. Porque o tomate apodrece, não sei o que, uma traquinas não apodrece. Não. Então o cara vai lá no mercado, tem folhas, tomate, castanha, um bagulho caro e um pacote de traquinas por dois reais. É o que ele vai comprar. E ele já tem um cérebro propenso a preferir a traquinas. Todo o resto é desfavorável, é muito difícil a nível epidemiológico esse cara tomar uma decisão diferente dessa. Você entende como que a estrutura da nossa sociedade como um todo, a estrutura de, vamos lá, de arquitetura do supermercado. Você entra no supermercado, 95% do supermercado é farinha refinada. Me diz o que tem dentro de um supermercado. O que que tem nos corredores? Você vai passando, você vem prateleiras e prateleiras, tudo de farinha, 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 farinha. É, para quem não entendeu, tipo, bolacha, biscoito. É, bolacha, biscoito. Macarrão. Pão, pão, pães de tudo que é jeito, bolos, cremes e leite condensado e doces. Aí você vai chegar no setor de frutas, legumes e verduras, não tem nada, é uma ilhazinha pequenininha. O mercado quer vender pouco daquilo, porque aquilo não dá lucro para ele, porque está o tempo todo apodrecendo. E é uma puta logística, né? Exatamente, apodrece, tem que trocar. É, ele tem ali o mínimo necessário. Fede, suja. Sim, dá mosquinha e vem vigilância sanitária. Se tiver um bolouro é uma dor de cabeça. Aquilo ali... É punitivo para o cara. É punitivo para o supermercado. Você entende? Quando a gente faz essa visão macro da saúde e se a gente for entrar nessa discussão, o que a gente está fazendo aqui, a previsão do futuro é trágica. E quando a gente fala de sobrevida, quando a gente fala de morte, vem uma coisa... Mas todo mundo morre um dia. Não, todo mundo... Sim. Mas peraí. Os dados mostram que pessoas que não têm um estilo de vida saudável, elas morrem 10, 14 anos antes. Isso é um estudo publicado no American Heart de 2018. E são fatores de estilo de vida, adoção de fatores de estilo de vida muito simples. Não fumar, não beber, prática de atividade física, alimentação saudável. São coisas muito simples. Muito simples e que a gente... Sabe o que me parece? A gente está todo mundo discutindo e ninguém está entendendo nada do que está sendo falado. Essa é a percepção que eu tenho. Todo mundo discute, vida saudável e tal. Parece que está todo mundo... Sabe quando você está numa discussão no mudo? Pode crer. Está todo mundo no mudo. Ou é muita gente falando junto e não dá para entender alguém falando. E aí você levanta uma coisa e já vem... Aí traz um monte de gente para a mesa que não deveria estar sentado à mesa. A gente está falando de saúde pública. Quem são os atores da saúde pública? Tem que chamar... Epidemiologista. Epidemiologista. Os caras que resolveram o problema do tabagismo no Brasil. Epidemiologista. Quem foram esses caras? Quem resolveu a vacinação no Brasil há anos? O Brasil com alto índice de vacinação lá atrás, tá gente? Estou falando de vacinação de infância e tudo mais. Tem que ligar para esses caras e falar... Gente, a gente está precisando de ajuda. Vamos repetir o que vocês fizeram. Hoje a gente foi almoçar no caixa. O que a gente tinha no caixa? Do nosso lado aqui, colorido, dourado, tudo. Doce para caramba. E eu tive que controlar, cara. Porque depois do almoço dá aquela vontadezinha de doce. Eu estava esperando você falar... Vai. Ainda bem que você não falou, porque senão eu ia ali pegar um doce. E no mercado também fica, né? No mercado você está na criancinha, numa fila que é tédio para caramba, a criança olha para o lado e tem um monte de doce ali. Ela vai pedir um doce. Imagina o governo brasileiro pegar toda essa arquitetura ali, todo esse desenho de supermercado. Uma lei simples. Você vai salvar muita vida. Você pega lá, chama o comitê, chama os professores da USP que são feras em saúde pública, pega os doutores em saúde pública, eles vão fazer uma análise nutricional. Os caras que fazem cálculo, né? Os caras que fazem cálculo. Os caras são técnicos, chamam os técnicos, né? Falar o seguinte, tudo bem, o senhor pode vender bolacha, o senhor pode vender doce, só que vai ter que ficar a 1,50m de altura. Para a criança não pegar. Para a criança não pegar. É, cara, exato. E a nível populacional isso deve fazer uma diferença gigantesca, cara. Sabe essas gôndolaszinhas baixinhas? Não pode. Acabou. Cara, aí você começa... Porque como que você compra... Puta, velho, mas tu ia mexer num vespeiro, cara. Realmente o governo tem que querer comprar a briga, igual o cigarro, porque mexe num vespeiro. Ah, aí é mexer num... Tu mexe num vespeiro porque mexeu no bolso, né, velho? Mexeu no bolso, né? E aí você começa a dar incentivo para alimentação saudável. Entendeu, Wesley? Porque quando a gente fala da nossa... Nós somos pessoas privilegiadas. Privilegiadas porque a gente consegue acessar uma alimentação saudável diariamente. Mas, cara, você não sabe... Quem estuda nutrição, e você que estuda muito alimentação e tem conhecimento para isso, você sabe o quanto machuca a gente olhar um indivíduo com sobrepeso e obesidade parando numa estação de trem ali central do Brasil, Rio de Janeiro, comprando... Coxinha. Coxinha ainda tem um vestígio de proteína ali dentro. Agora, quando ele compra aquele... Olha a coxinha. E quando ele compra o joelho, que é aquele presunto com 400 gramas de farinha refinada e um copo de suco que é guaraná natural, que aquilo ali é xarope de açúcar. É um xarope açucarado pra caramba. Para começar o dia dele. Eu chego a dizer, é gente, que hoje a nova segregação social é via alimentação. Interessante, cara. Muito interessante. Se você segrega as pessoas, se você perguntar para o indivíduo qual é a sua alimentação, você pegar dois inquéritos alimentares, você não precisa... Você não precisa saber a roupa que ele veste ou o carro que ele tem. Você já vai saber. Você sabe se ele tem grana ou não. Vou te dar um exemplo, cara. Cara, é muito foda isso. E assim, um dos motivos que me fez te chamar aqui para o podcast é que você é o único cara que eu conheço, deve, talvez tenha mais, mas que fala desse jeito e sobre isso, sobre essa perspectiva da nutrição. Quando eu estava na graduação, a minha alimentação, cara, era não porque eu queria, mas porque era o que tinha. Vale ressaltar que você não está criticando o cara que compra o joelho. Não. É o que tem para ele. Não. Infelizmente, não tem como ele conseguir algo melhor. Tá ligado? Na minha graduação, era miojo, mortadela. Mortadela de frango lá e tal. Pão, pão, pão e pão e pão. E macarrão, esses bagulhos baratos no supermercado. Hoje, eu consigo comer e eu falei, cara, quando eu tiver grana, na época eu sempre falava, quando eu tiver grana, eu vou comer bem. Esse é um negócio que eu não quero poupar dinheiro. E não é comer bem em restaurante que eu estou falando não, tá? É comer bem o que a gente come. Exato, comer. Eu quero chegar no mercado e comprar as frutas, comprar verduras, castanhas, sementes, leite. Eu quero comer alimento. Ovo caipira é mais caro. Eu vou comprar ovo caipira porque eu quero comer o caipira. E é exatamente isso, cara. Você pode julgar, eu nunca tinha pensado por essa perspectiva, o status socioeconômico da pessoa pelo carrinho de compra dela. Sim, sem dúvida. É exatamente isso, cara. Sem dúvida. É exatamente isso. Sem dúvida. E isso é muito cruel porque, quando a gente olha para... A questão do cigarro, eu vou elogiar demais. Eu até queria conhecer essas pessoas. É uma dívida que eu tenho comigo. Eu preciso conhecer os caras que fizeram esse programa. Estou falando tanto porque realmente é empolgante você ver um resultado como esse. O que acontece com a alimentação é que a gente que está do outro lado, a gente romantiza a alimentação ruim porque também a gente vai para o extremo. Não é a gente vai para o alface com luz, se alimentar de luz com alface. Os extremos... Sem sal, que também não é... Exato. Atrapalha a nossa discussão. Essas pessoas que não têm conhecimento para olhar o todo, ela fala de uma alimentação e advoga para uma coisa que a pergunta básica eu faço. A população brasileira consegue comer isso? Consegue comprar isso? Não. Então, reserva isso. Não interessa, né? Não interessa essa discussão agora. Reserva isso para o teu consultório. Deixe isso internamente. Não coloca isso no debate público porque isso vai atrapalhar. O debate público sério, que a gente está falando de 1, 2% da população que tem acesso a essas coisas, 90% da população não tem acesso, atrapalha o debate. Vamos guardar essas coisas. Vamos guardar o low-carb. Vamos usar o nosso conhecimento a favor do próximo. E aí você olha o seguinte. O que acontece com a alimentação? Ela te mata lentamente. E aí foi uma dúvida que eu tirei contigo até. Eu te falei, Ashley, por que a gente não consegue? Você me deu o exemplo... Você me citou um estudo do dinheiro agora, do dinheiro no futuro. Eu falei, cara, Ashley, me tira... Por que as pessoas não conseguem entender que se elas fizerem isso, hoje, daqui a 30 anos, elas vão... Elas vão... Vão perder, né? Vão ter danos. E eu trouxe uma outra provocação que é o seguinte. Até pessoas de mais alta renda, elas discutem o futuro através... Eu tenho que fazer uma holding, eu tenho que ter tantos milhões depositados para ter um ganho, para ter isso, para ter o patrimônio, porque eu vou fazer sucessão e tudo. Eu faço uma outra provocação. Você está preparando uma festa que você não sabe se você vai estar lá. Você prepara. Você tem seguro de carro, seguro do celular, seguro da casa, seguro de... Você tem seguro de tudo. É verdade, cara. Só que você não sabe se você vai estar nessa festa. Você cuida da sua saúde de uma forma marginal. Secundária, né? Quando der tempo, eu faço. Eu vejo a venda, por exemplo, outra provocação. Eu vejo a venda de plano de saúde. Não é plano de saúde, é plano de morte. Porque a oferta que ele faz é o seguinte, olha, se o senhor desenvolver um câncer, o senhor vai ser tratado no Einstein. E lá tem... Amigo, eu não quero desenvolver um câncer por conta de estilo de vida. E a gente sabe hoje que aí o número também, a gente tem que ter esse cuidado. Vamos trazer um número, uma faixa. Mais de 50% dos cânceres são adquiridos. Você desenvolve esse tipo de... Mais de 50% deles por conta do estilo de vida. Eu não quero ter um plano de saúde que me dê transporte aeromédico, amigo. Eu não quero precisar disso. Então, essa é uma outra discussão também que a gente coloca. A gente vai lá perturbar um pouco o pessoal que está nesse 1, 2% da sociedade que tem a possibilidade, que tem a disposição disso e não está tomando conta. Então, é uma discussão para todo mundo. Isso, o que você está fazendo nesses últimos 2, 3 anos no Brasil, que é bater o tempo todo em cima de hábito, de estilo de vida. Você é um dos caras que mais comunica no Brasil e anda a pé. Vê uma pé para cá, né? Eu gosto de caminhar, cara. Eu tenho uma aula no RD, aliás, tenho uma aula no RD chamada Como Caminhar Mudou Minha Vida. Eu estudo, eu cito um paper da Diabetologia, que é uma puta revista sobre diabetes, que eles fizeram um experimento com os caras, onde os caras andavam normalmente 10 mil passos por dia, que é bastante coisa, caminhar 10 mil passos por dia. Quem tem esses reloginhos que marca passo vai ver que provavelmente a maioria anda 2 mil, 1.500, quanto muito, quem tem carro. E eles falaram, não, agora vocês vão reduzir de 10... Diabéticos, vocês vão reduzir de 10 mil passos por dia para 1.500. Durante 20 dias. Cara, desregulou uma cacetada de coisa no corpo dos caras. Só de caminhar. Então, eu sou um cara assim, cara. Eu gosto de cultivar hábitos que eu acho interessante. Caminhar é um deles. É, e parabéns, porque isso está ajudando muito. E a gente vê que a influência que você está exercendo sobre as pessoas são hábitos simples, horário de dormir. É, se expor à luz, é gratuito, né? Quando a gente, falando ainda de saúde pública, o outro grande problema que a gente tem é a cronobiologia. Por que a gente não discute cronobiologia a fundo? Que são, enfim, a contagem de tempo biológica. Cronobiologia é a contagem de tempo biológica. Dentro de cada célula nossa existe um relógio biológico, que são dímeros de proteína. Eu vou dar um exemplo bem didático, não é um exemplo científico. Então, os biólogos moleculares que estiverem assistindo aqui, Wesley, não tenham palpitação, porque não é isso, tá, gente? Enfim, basicamente, você consegue pegar, se você pegar uma célula, isso é totalmente didático, se você pegar uma célula e medir a quantidade de proteína que tem dentro dela, mais ou menos dá para você saber que horas do dia que essa célula está entendendo o que é. Se é no meio da madrugada ou se é no meio do dia. São dímeros proteicos, cloque, bimol, com ressalvas aos biólogos moleculares aí, para eles não me cancelarem. E aí, quando a gente olha para a cronobiologia, eu falo, o Prêmio Nobel de 2017 foi dado para três pesquisadores que, na década de 80, conseguiram mostrar esse relógio biológico. Falar, gente, está aqui. Porque todo mundo falava de contagem do tempo, porque as plantas que abrem e fecham em períodos regulares, enfim, mas ninguém via. Cadê o tal do relógio? Os caras conseguiram mostrar na década de 80, receberam o Prêmio Nobel agora. E aí, essa é uma discussão também que todo mundo fica se esquivando. E a Organização Mundial da Saúde, através do IARC, que é um comitê dentro da OMS que cuida de fatores de risco para o desenvolvimento de câncer, já colocou trabalho por turno como risco 2A para o desenvolvimento de câncer. Trabalho por turno. Quando você vai olhar a força de trabalho no mundo, entre 20% e 30% trabalham de madrugada. Qual a política pública que você vai fazer para poder cancelar, para poder mexer nisso? Não vai mexer. Então, a gente tem um ambiente extremamente hostil para o indivíduo. A gente construiu uma sociedade que ela trouxe muitas vantagens. Está aí a penicilina. A gente morria de qualquer infecção. Está aí a penicilina, os antibióticos, todos os avanços e tudo mais. Ótimo. Mas também veio uma quantidade de coisas junto que ninguém fala. Eu acho que a galera olhou só para os benefícios. E talvez não está olhando que, olha, tem que trocar o pneu. Furou o pneu. A gente está andando há tanto tempo já e avançando tanto nessa estrada que o pneu está desgastando. Vai dar merda. Vai dar merda. E a cronobiologia, tem um pesquisador indiano, o Satin Panda, você já falou sobre ele também, o Panda, que ele propõe várias estruturas, até de arquitetura, de espaços públicos, de você diminuir iluminação, de você começar... E aí parece que essas discussões, quando a gente traz esse tipo de discussão, parece muito absurdo. Mas não, gente. Diabetes, hipertensão, várias doenças, a gente já consegue fazer associação com disrupção circadiana, que é aquele cara que trabalha de madrugada e aí ganha lá insalubridade. Infelizmente, isso é muito cruel com... Ele ganha para perder saúde. Ele ganha para perder saúde. A insalubridade é isso. Você vai lá... Você está trabalhando em um ambiente hostil, eu vou te pagar mais. Isso também é uma coisa que impacta no estilo de vida. E outro, falando de alimentação também, é alimentação noturna. Eu acho que a gente fez um... Tirou um rapidinho aqui para falar da Crono, conectado com a questão dos exemplos do estilo de vida que você traz. Você é um cara que, na rede social, você está falando sobre hábitos saudáveis, acorda, corre, se alimenta bem, dorme cedo. E assim, a minha intervenção, ela é bastante coerente com aquilo que eu acredito. Porque em momento nenhum eu digo para as pessoas que para você regular o seu bom humor, a sua emocionalidade, você tem que ter dinheiro, você tem que ter carro, você tem que ter fama, você tem que não sei o quê. Pelo contrário, eu digo que você tem que conseguir dormir dentro do possível, conforme você vai ter momentos na sua vida que você vai ter que dar um gás. A questão é, não fique correndo atrás do próprio rabo. chega um momento que você vai ganhar uma grana ou alguma coisa assim, começa a investir na sua saúde, começa a tirar um pouco o pé para pelo menos ter uma noite de sono saudável, para conseguir comer bem. Quando o Lincoln deu o módulo de nutrição, e a gente também tem lá no reservatório de dopamina um módulo de culinária básica com a professora Jéssica, a gente ensina, cara, a fazer três tipos de omelete, a fazer um arroz soltinho, a fazer um frango gostoso que não fique borrachudo, a fazer coisas baratas. O Lincoln tem um lema muito legal que é dieta sem frescura. É exatamente o que você fala, cara. Não é... A galera muitas vezes está discutindo se o arroz negro é melhor que o arroz não sei o quê. Saca? Cara, quem é que come arroz negro? Que família pobre lá vai comer arroz negro? E não, é batata, fala o que vai de fato ser útil, né? E de fato, quando você diz que às vezes a discussão está sendo muita perfumaria, imagina que é nesse cenário, né? É nesse cenário. Porque quando a gente estuda e quando a gente estuda e eu sou muito feliz por ter feito meu mestrado na instituição que eu fiz, na Fiocruz, quando a gente estuda, assim, dados epidemiológicos e quando a gente vai olhar para o artigo científico com um olhar mais crítico, a primeira pergunta, quando vem aquele artigo capa da revista Nutrients, porque o arroz, arroz Y é melhor que o arroz X, tá, aí você vai buscar, aí você vai ler. Quando você vai olhar o trabalho, você está vendo desfechos intermediários, você está vendo uma análise muito tendenciosa para te entregar um resultado, quando você vai olhar... Um tamanho de efeito pequeno, às vezes... Tamanho de efeito... Músculo. É, o que é o tamanho de efeito para o pessoal? O tamanho de efeito é saber isso aí na vida real vai mudar alguma coisa? Você consegue ver a diferença? Se eu comer arroz negro, vai mudar alguma coisa na sua vida? Provavelmente não. Porque o desfecho clínico, ele não tem um follow-up, ele não tem um acompanhamento, ele faz um estudo de 15 dias para dizer que determinada substância modulou... Faz isso durante um ano para ver se vai acontecer alguma coisa. Nada. O que muda? Nada. Um score significativo. E outra, a gente teve aqui o Léo Costa e o Igor Eckert que falam sobre nutrição e sobre prática baseada em evidência e análise de estudos clínicos. E eles falaram, cara, uma coisa ser eficaz num estudo não significa que é efetivo. Arroz negro é eficaz para não sei o quê. Funcionou. Mas a efetividade, o povo vai conseguir botar em prática? Um arroz caro, tempo de cocção às vezes maior, o cara atrasado, tá ligado? O que isso dentro de um contexto de uma vida saudável? Porque a gente tem que tomar cuidado com a interpretação da ciência. Só para você entender, várias revistas científicas hoje estão listadas na Bolsa. Publicação científica hoje dá muito dinheiro. Isso aqui não é uma discussão sobre teoria da conspiração de forma nenhuma. Mas o Wesley, por exemplo, eu quando vou ler e todos os professores que por aqui passaram, quando eles vão ler um determinado artigo científico, eles sabem quem é aquele pesquisador. Eles conhecem aquele pesquisador há 30 anos. Um pesquisador hoje que está pesquisando muito notição do futuro e modelos matemáticos, um biólogo computacional, o Ergan, um israelense, o cara tem 738 trabalhos científicos publicados. Eu não olho a revista, eu olho o nome dele. O que ele está falando? Vamos pesquisar ele. Então, o profissional que tem essa habilidade de separar o joio do trigo, de ver a história daquele cara. Por exemplo, a gente na nutrição, quando vai ler sobre proteína, eu já sei quem eu vou procurar. Se eu for ler alguma coisa sobre proteína, eu vou digitar lá Stuart Phillips. Se eu for procurar alguma coisa sobre endurance, Asker, Jokandrup, Louise Burke. São pessoas que dedicaram uma vida a centros de pesquisa, laboratório e tudo mais. E no meio do caminho vem essa poluição aí, vem um trabalho disruptivo. Ah, porque a dieta tal melhora. O glúten ou não sei o quê. Cara, para quem, como, em que contexto, contextualiza, calma, qual foi o tempo de acompanhamento clínico. Por isso que eu recomendo fortemente que as pessoas, elas tenham o profissional de saúde e de confiança. Porque o profissional de saúde é aquele, ele fica entre o mundo real e a ciência. Ele vai na ciência, ele observa o mundo real, observa a ciência, traz o que tem de melhor, o que tem para a ciência. Teve um episódio muito interessante, assim, só para vocês entenderem. Um grande estudo científico chamado PredMed, que foi avaliar a dieta do Mediterrâneo. Estudo publicado no New England, cara. É a melhor revista, só para quem não sabe, da área da saúde. É. New England é uma revista respeitadíssima. Anos depois, muitos anos depois, descobriram que houve falha no, falha na randomização do trabalho. Os autores foram pressionados, só que aí, um estudo que foi publicado no New England já tinha sido citado em mais de 400 trabalhos. Imagina, você tem um trabalho científico que tem 400 trabalhos pendurados embaixo dele. Aí você vai contestar esse trabalho principal. Se ele cai, cai tudo. Você tem que reescrever tudo, porque você está usando o dado de um trabalho. Tudo bem. Foram lá, descobriram que teve esse problema, os autores refizeram a estatística e disseram que não mudou muito, que foi uma coisa marginal e tal. Pressionaram a escola de saúde pública de Harvard para se posicionar. Para liberar os dados, de certa forma. Não, não. Um posicionamento da escola de saúde pública de Harvard. Foi um trechinho, um parágrafo que eles escreveram. Eles falaram, gente, saúde, saúde, qualquer dado em saúde não é proveniente de um único trabalho. Quer dizer, eles se eximiram. Eles falaram, se o predimed cair ou não cair, para a gente não mudar a nossa conduta. Porque a gente não usa um trabalho... O problema foi você que leu esse paper e rezou a sua prática o dia inteiro. A escola de saúde pública de Harvard falou, a gente não trabalha assim. A gente trabalha com discussões de décadas. Cara, o que você está falando é assim, a gente trabalha no modelo atual de decisão clínica que a gente entende na psicologia, na medicina, na nutrição que o melhor... A melhor, digamos que, metodologia clínica não é uma abordagem. Na psicologia é muito confundido como uma abordagem. Porque, de fato, separa os grupinhos e nicha, né? Eu versus eles, não sei o quê. Mas a prática baseada em evidência é o que você está falando. A prática baseada em evidência que começou na medicina baseada em evidências e foi para outros lugares é você ter expertise clínica para você fazer aquilo. Você ter a melhor evidência disponível para aquilo, para aquela doença, para aquele problema. Então, expertise clínica, a melhor evidência disponível. E levar em consideração a subjetividade e as preferências do paciente. Se você fizer esses três itens, você está fazendo prática baseada em evidência. Então, ela não é uma abordagem. A galera da psicologia às vezes acha você é da PBE ou você é da psicanálise? Não. A PBE não é uma abordagem. A PBE é uma decisão clínica. Baseada em evidência. E o nome é ruim, cara. Porque a galera acha que prática baseada em evidência é só paper. Mas prática baseada em evidência é assim, digamos que você tem uma evidência de que o tratamento para o seu problema no braço, na mão, você tem um problema na mão. O tratamento é cirúrgico. O tratamento padrão ouro. Então, quando você olha... O médico sabe fazer a cirurgia. Então, ele tem a expertise clínica, um dos pilares. A melhor evidência da literatura é a cirurgia. Vai resolver. Resolve 97% dos casos, digamos. Mas você é um pianista. E a cirurgia vai fazer você ficar oito meses em reabilitação. Eu me sinto como exemplo. Aí o médico fala assim, cara, tem uma segunda linha que é fisioterapia. Você continua o seu trabalho. Mas talvez 80% de chance e não 97% como a cirurgia. O paciente fala, cara, eu quero fisioterapia. Eu não, por favor. O médico, ele não vai ser conivente com o paciente. Mas ele vai decidir considerando o cara. Como é que você vai tirar o movimento de um pianista? Ter que alimentar a família. Isso é... E na nutrição, deveria ser assim. Como é que você vai passar uma dieta cara para um cara que não tem grana? Sim, que não tem a ver com a regionalidade. Ele não come aquele alimento. Você sabe que ele não está no momento preparado para fazer aquilo. Hoje, a gente é muito... A gente é muito conduzido, né? Pela... Principalmente, quando a gente estuda, a gente é muito conduzido ao tecnicismo, né? Você acha que uma dieta vai resolver o problema do paciente. Não vai. Uma dieta pode ser uma fonte de frustração absurda para o paciente. Ele se relaciona com a dieta, com a alimentação dele, mais vezes do que ele se relaciona às vezes com os filhos. Você vê... Você tem que tomar café da manhã, você tem que almoçar, você tem que lanchar, você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que ir no mercado e tudo mais. Se você for somar o tempo que você se dedica durante uma semana para a sua alimentação, você vai no restaurante... Se você não fizer essas coisas junto com seus familiares... Seu filho... Vamos supor aqui desenhar um cenário que seu filho vai para a escola e você deixa seu filho na escola meio-dia, vai encontrar ele cinco horas da tarde. De meio-dia às cinco horas da tarde, você já almoçou no trabalho, você já lanchou, já tomou um cafezinho, já comeu uma barra, já isso, já aquilo. Cara, a alimentação, ela tem um papel, assim, ela ocupa um espaço muito grande na vida do indivíduo. um espaço dentro do orçamento, um espaço dentro da dinâmica diária, porque quem é que vai no supermercado fazer compra? Aí feira pra caramba, alface dura dois dias. Isso. Então, a gente tem... A gente acha que muitas vezes o tratamento nutricional é você entregar uma dieta para o cara. Não. Muitas vezes o tratamento, a conduta nutricional é nem entregar a dieta para ele no primeiro momento. Você tem que preparar o solo para poder cultivar esse novo hábito. e o paciente, diversas vezes o paciente com mais de 15 anos que eu parei de atender por conta do meu lado, por conta do empreendedorismo, do meu lado como empresário, eu parei de atender, mas muitas vezes eu falei pro paciente, você não está preparado para uma dieta agora. Eu posso te entregar uma dieta tecnicamente certa, mas a minha experiência de mais de 10 anos de consultório na época me dizem o seguinte, a probabilidade de você fazer isso aqui é de 1% a 2%. Isso aqui vai te frustrar. Se você quiser ouvir a opinião do especialista que cuida disso aqui o tempo todo, eu te aconselho, vamos resolver o café da manhã. Eu só preciso que você coloque uma fruta com fibra no café da manhã. Ou que tome o café da manhã, que faça um café da manhã, às vezes o cara nem faz o café da manhã. Depois que você conseguir colocar essa rotina, estabelecer esse hábito, a gente começa a avançar. É igual você construir uma casa montando um pedaço de cada vez. Aí chega na obra sete tijolos, uma porta, uma pia, o teto no lado ali. Aí você, vamos construir, construir o quê? Nada fica em cima de nada. Não dá para você colocar um vaso sem você colocar o piso, não tem como colocar a telha sem colocar a estrutura do telhado. Para a estrutura do telhado eu preciso do pilar. Você precisa investigar a vida do indivíduo como um todo para você propor um tratamento. E um tratamento que dê resultado. Nesse cara aí, para você botar verdura tem que ter um sacolão perto. Um mercado com boas opções de verdura. Não ferrou a vida do cara também. É por isso talvez que as pessoas quando falam tem que fazer dieta, as pessoas dizem tem que fazer dieta, que saco. Estou de dieta. Daí associa dieta com uma coisa ruim. A palavra dieta no meio cotidiano, no senso comum, dieta, regime. Estou fazendo regime. parece que é uma coisa agressiva para a pessoa. Por quê? Eu acho que é falta um pouco... Eu acho que em algum momento da história o nutricionista ele... Todos nós, eu sou nutricionista e estou falando por mim. Eu acho que nós nutricionistas em algum momento da história a gente foi induzido, a gente foi levado a acreditar que o planejamento nutricional... Porque você passa a faculdade inteira estudando planejamento nutricional. você tem que fazer prova disso, você é cobrado. O currículo brasileiro da... O planejamento nutricional é montar a dieta. Montar a dieta. O currículo brasileiro é muito bom. É porque a gente tem uma síndrome de falar mal do Brasil que me incomoda. O Brasil é referência em nutrição. Se você quer procurar um nutricionista, um bom nutricionista, o melhor nutricionista do mundo, tenha certeza que o endereço dele é .br. Legal. .br. O Brasil tem seis biomas diferentes. Eu produzo os alimentos aqui de tudo que é jeito, de tudo que é tipo. Eu tenho alimento no Cerrado, eu tenho alimento em Mata Atlântica, em Campo de Altitude, eu tenho peixe de água quente, peixe de água fria. O Brasil é o maior laboratório de nutrição do planeta. Porque eu tenho povos aqui de todas as etnias. Eu tenho português, eu tenho alemão, italiano, eu tenho os povos africanos, eu tenho índio, eu tenho tudo no Brasil. Então, estudo epidemiológico no Brasil, isso aqui é uma mina de ouro. Pior que é mesmo. Estudo epidemiológico no Brasil... Parece até que tem países dentro do país, né? Sim. Você pega populações totalmente distintas, dialeto, às vezes eles nem se entendem conversando. Sim, é, dependendo do estado que você vai, meu amigo. Não, não, não. Ô, piá, quem que é um piá? Quem tá piando? Tem alguém fazendo barulho? Eu tenho, cara, vários amigos meus, não muito longe, amigos meus que moravam no Rio, São Paulo, não entendem o que meu pai fala, cara. Meu pai fala um gauchês tudo torto lá, eles não entendem, cara. Pesado, né? Não compreendem. E aí a gente, em algum momento da história, a gente ficou muito concentrado no tecnicismo, né? Da coisa da dieta, planejando dieta, 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 dieta. E aí a ciência começa... Porque a vida, isso que é legal, a dinâmica da sociedade, as pessoas falam, mas não evoluiu tanto, evoluiu. Por que você usa o iPhone 13, 14 e não usa o 10? Porque o 10 é lento. Mas quanto lento? Alguns milissegundos mais lento. Por que você trocou a tela da tua televisão? Que era 3K, agora é 18K. Ah, porque a definição estava... A sociedade muda como um todo, cara. Você tem mais pressa para as coisas, as coisas têm que ser mais instantâneas, o tempo está ficando cada vez mais escasso e mais escasso e mais escasso e mais dinâmica e mais atividades e mais atribuições. Antes você tinha uma conta... Antes você não tinha computador, agora você tem o computador. Aí leva o computador para casa. Aí o computador em casa tem um e-mail, só que tem um e-mail seu do trabalho, da casa e do seu marido que esqueceu... Cara, a vida torna-se tão complexa. A hora que aparece uma dieta na vida do cara, não cabe. É, é real mesmo. Não cabe. E é uma logística... Eu vou dar um exemplo meu, tá? Para quem não me acompanha, no meu canal do YouTube, separado aqui do podcast ou no Instagram, eu até pouco tempo... Primeiro, na graduação eu não tinha grana para comer, então eu comia praticamente miojo que eu falei ali. Eu fiz uma graduação no interior do Rio Grande do Sul, numa particular, numa faculdade particular. Então eu comia, cara, basicamente o que eu comprava no mercado de miojo, mortadela e na faculdade, pastel, alguma coisa que dava ali na hora de lanchar. Quando eu fui fazer o mestrado, eu mudei, troquei de estado, vim para uma universidade federal e eu lembro que a primeira coisa que eu pisei na federal, fui ver lá o bandejão, o restaurante universitário e vi que era 1,50, o almoço e 1,50 a janta. Eu falei, não é possível, 1,50? Eu acostumado a comer miojos, caramba, eu falei, não é possível comer arroz, feijão, carne e salada por 1,50. Então eu comecei a comer ali, depois eu comecei a clinicar e tal, dinâmica correria, eu comprava umas marmitas prontas para comer marmitas já fits, com pouca gordura, pouco óleo e os caramba. Mas ainda assim era um alimento que não estava de acordo com o que eu precisava na época, porque eu treinava, eu comia pouco e eu não sabia. Até que um dia eu criei vergonha na cara e respeitando o Wesley do passado, que sempre falou assim, quando você tiver dinheiro você vai comer bem. Eu sempre falei para mim isso. Falei, agora que eu consegui ter dinheiro, que eu estou na minha profissão, consegui ter clinicar, consegui ter paciente, fui atrás com o meu esforço e tal. Falei, bom, agora está na hora de respeitar o Wesley do passado e dar esse presente para ele que ele sempre quis. Chamei o nutricionista que foi o Lincoln e ele fez toda uma anamnese. Primeiro que não mudou nada a minha dieta. Tipo, o café da manhã eram os mesmos ingredientes, uma coisa ou outra nova ali para... Mas era igual. Falei, cara, eu gosto de granola, iogurte, misturar whey, frutas, arroz, como, feijão, frango, carne. Ele só organizou, aumentou as quantidades que eu estava comendo pouco e tal. Só que o que mudou, velho? Que foi um desafio enorme para mim, velho. Foi um desafio enorme. Está tudo documentado no meu canal, quem quiser assistir lá. A logística, velho. É uma logística filha da mãe, cara. Você tem que estar no mercado e louça viram seus melhores amigos. Sim. Você tem que passar no mercado porque acaba não sei o que, você tem que pegar. Aí você... E, cara, até eu conseguir organizar, hoje o que eu faço, domingo eu paro e cozinho tudo para a semana. Então eu faço três quilos de carne moída no domingo, faço sete xícaras de arroz no domingo. Vamos anotar, gente. A dieta do Wesley aí, vamos anotar. Três xícaras de carne moída, sete xícaras de arroz, cozinho umas dez beterrabas, umas dez cenouras e deixo pelo menos o vegetal, o carboidrato e a proteína pronto. E pelo menos a refeição do almoço e da janta eu tenho pronto. O resto eu vou pegando no mercado, fruto e tal. Só que, cara, é uma logística. Incomoda. Se eu deixo no normal, isso que eu sou um cara que organiza o meu tempo. Se eu deixo no normal, eu nunca ia conseguir. Aí eu imagino um cara, pai de família, ferrado, trabalho, correria, trânsito, não sei o quê. Cara, não faz, velho. Não faz. Ou vai ter que fazer até de madrugada a comida. Eu até anotei aqui. A conveniência mata. Mata a gente lentamente. É a conveniência. Você vai no que é mais fácil. É, por isso que eu... Cara, eu já tive pacientes, Valentim, que gastava, tipo, ganhava dez pau, não sobrava dinheiro no final do mês. você fazia uma conta rápida por cima, quatro mil em iFood, velho. Quatro pau, cara. De iFood. E comendo mal. Comendo muito mal. Mas daí, o que é aquilo? O dia inteiro corrido, chega em casa, cansado. Aí não tem nada pra comer. Você vai preparar um negócio, velho? Tem que descongelar o frango. Como é que você vai fazer? O que que eu fiz? Eu prometi pro Valentim do passado que a alimentação, eu não consigo cuidar da minha alimentação, assim, eu tenho uma pessoa que cuida pra mim, que é a Lucimar. Tomara que ela assista aí o podcast. Lu, um beijo. Beijo, Lu. Beijo, Lu. Ih, ela vai ficar toda feliz. Ela tá comigo há dois anos e meio. Ela cuida da minha alimentação, assim, a gente, até uma conversa que a gente teve de bastidores, você falando daquela vida focada no que é importante pra você. Eu moro numa cabaninha no meio da floresta, lá numa casinha de madeira, bem simples, mas eu não abro mão de ter a Lucimar cuidando da minha alimentação. Eu como em casa como se eu estivesse comendo num spa. Eu tenho alimento fresco todo dia, eu tenho uma horta em casa, então, todas as minhas verduras vêm, vegetais, que a gente chama tecnicamente, todas as minhas folhas vêm da minha horta, meu tomate, tudo a gente colhe ali mesmo, na minha hortinha, então, é isso que eu coloquei de presente. Eu respeitei o Valentim do passado e fiz isso. não traga a Lucimar pra cá, quando você for me visitar lá, você não pode trazer ela pra cá. Mas aí você imagina, cara, o pai de família ou o cara que está na graduação nos assistindo, que não tem como ter alguém pra cuidar ou não tem como, por isso que nós somos extremamente privilegiados com o que a gente conseguiu. Mas e a galera de casa, cara? Aí resolve passar num nutre, o nutre muitas vezes e obviamente não são todos, mas é tecnicista. Na psicologia é assim também. Eu já fiz várias críticas assim a psicólogos, cara. Eu falo que a gente sai da graduação com efeito mola. Na graduação de psicologia, na grande parte das graduações de psicologia carece de evidência científica, de dados científicos, é muita coisa de viagem mesmo. E a pessoa, ela foi comprimida a graduação inteira sem evidência. Aí ela sai ver o Wesley no Instagram, faz o Viver de Psicologia, vê as outras pessoas no Instagram, vê que existe um mundo de técnica, questionário, não sei o que, análise e tal. E aquela mola solta. E quando a mola solta, ela extrapola um pouquinho o ponto de repouso. E a pessoa esquece da humanidade no atendimento. Fica numa ansiedade de usar técnica, técnica, eu tenho que usar técnica porque é técnica, evidência científica, técnica. E esquece que está atendendo um ser humano. Sim. Não um diagnóstico. Sim. E o nutricionista imagina que às vezes esqueça que está atendendo um ser humano, não um IMC. É. Perfeito. Ele não está atendendo um IMC. Perfeito. Essa fala, perfeita. A gente tem vários desafios dentro da questão da conveniência e de adaptar os hábitos. E a gente precisa romper essa barreira com informação. A população, ela não está consciente do que está acontecendo. Ela não sabe o que está acontecendo com ela. Ela ouve algumas coisas. Quando eu vejo uma vovó chegar para o netinho, não, docinho, pode comer só um pouquinho. Não sabe o que está fazendo. É refrigerante, cara. Não sabe o que está fazendo. Tem um filme, gente, eu vou, a tua equipe, por gentileza, vai colocar o link aqui, que é Muito Além do Peso. Eu quero pedir desculpas para a diretora desse vídeo porque ela fez um trabalho brilhante alguns anos atrás. Ela fez essa produção Muito Além do Peso. É um vídeo, coloque esse link porque ele é um vídeo chocante e ela deu esse vídeo. Ela deu. Esse vídeo está em Full HD no YouTube. É um vídeo brilhante que fala sobre alimentação. Cara, é chocante o que você vê. Chocante. É um vídeo que, na minha opinião, ele deveria ser trechos dele. Se eu fosse hoje, É tipo um documentário? É um documentário, cara. É um documentário. Muito Além do Peso. Vou assistir. Assista. Muito Além do Peso. Eu vou confirmar aqui daqui a pouco. O nome é Muito Além do Peso. Esse não for, tu me manda depois que o pessoal bota na descrição. É, quase certeza que é muito Além do Peso. O que eu faria? Se eu fosse ministro da saúde, eu ia pegar trechos desse vídeo, ia colocar em todas as salas de cinema, ia colocar em intervalo comercial como obrigatório. Ia ser uma lei marcial no Brasil. Propaganda de AdSense no YouTube para a galera ver. Tudo. Muito. Trechos do vídeo. Cara, é absurdo. Ela tem um exemplo que ela pega uma lata de refrigerante. Na verdade, não. Tem um corte que ela pega um biscoito, uma bolacha, traquinas mesmo, enfim. Cara, a quantidade de óleo e de açúcar que tem dentro daquilo é chocante. Eu, como nutricionista, você olha a tabela nutricional, você sabe, pô, isso aqui não é bom, mas quando... Foi simples, ela olhou o quanto tinha, derramou o óleo dentro de um copo, derramou o açúcar no outro. Caralho, deve ser uma gosma bizarra. Cara, quando você olha aquilo, você fica chocado. E olha que eu sou profissional da área, eu olhando um rótulo, eu entendo o que eu estou lendo. Porque as pessoas leem e outra coisa que é muito curiosa, você pega um rótulo, está escrito sem adição de açúcar. Mas como que é sem adição de açúcar? Você tem fruta seca aí dentro. Cadê o açúcar da fruta? Tem rótulo que é mentiroso, diz sem adição de açúcar. Os caras pegam a brecha ali, né? Brecha na lei, sem adição de açúcar. Aí você vira, tabela de composição, é lógico que tem açúcar. Tem uva passa na composição. Uva passa tem frutuado, tem açúcar ali dentro. Entende? Então são essas coisas. Por exemplo, um pacote de traquina, você vai ver 75 calorias. Em dois, no pacote vem 20. Isso engana muito, né, cara? Isso engana muito. Engana muito. E o pai não sabe. É só um pacotinho. E novamente, é aquele exemplo que você me deu de ganhar um milhão agora ou ganhar 30 milhões no futuro. O cara prefere um milhão agora. Ele não está se preocupando com a conta que vai chegar. E aí é zero fibra, não sacia, o cara come outra logo depois. Sim. Porque não tem fibra. E altera a paladar. E a gente entra na discussão, por exemplo, a gente entra numa discussão conceitual sobre posicionamento frente aos adoçantes. O adoçante mantém o paladar desviado, mantém o paladar adocicado. Essas balinhas... Como é que você vai fazer para fazer um reajuste do paladar? Porque essa doçura, esses sabores extremos que a gente conhece, isso não existe na natureza. Você não tem isso. Você não tem um casamento, isso com certeza, eu já vi o Almeida falar. O Lincoln. O Lincoln, já ouvi ele falar. Enfim, você não tem o casamento de gordura com açúcar. Você olha o abacate, tem muita gordura? Você pega outras frutas mais doces, tem mais açúcar? Agora, você não encontra gordura com açúcar junto. Para você misturar isso, você fez uma bomba de paladar que nós conhecemos. Quando você junta açúcar com gordura, prazer. Bolacha recheada, prazer. Sorvete, cremes, chocolates. Tem aquela quantidade de sódio, né? Absurda que tem nesses bagulhos. E outra, legislação brasileira, falando de alimentação, ela permite que você chame o que eu carinhosamente apelidei de enganolate, de chocolate. Porque o chocolate é um alimento muito saudável, que é feito a partir da gordura extraída do cacau. O que nós comemos aqui é enganolate, que é tinta, entre aspas, tá, pessoal? É um corante ali com gordura vegetal da pior qualidade, gordura e óleos da pior qualidade, com corante parecido com chocolate. É, pegar o branco, então, é uma tablete de gordura, né? Até de baixa qualidade. Sente na mão, assim, o bagulho. Então, educação nutricional, pensando sobre essa provocação que você fez, né? No início do podcast, olhar o macro, tem bastante coisa que a gente precisa atuar. Você conhece um estudo no Brasil chamado Érica? Se eu não me engano, é Érica. E tem um outro que não é um estudo científico, é um censo que fizeram. Cara, se você botar no Google FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP tem uma revista, que é a revista da FAPESP, onde eles publicam algumas matérias sobre alguns estudos científicos. Você bota FAPESP, saúde das crianças e adolescentes no Brasil, alguma coisinha. Vai vir uma matéria falando de alguns estudos que rolaram aqui no Brasil, um deles é o Érica. O Érica é um estudo gigantesco que visava aqueles estudos que você reúne um monte de dados e vários grupos de pesquisa vão olhando cada coisa. Diabetes, não sei o que. Cara, tem dados sobre as crianças e adolescentes, se não me engano, de 12 a 16 anos, de 9 a 16 anos, alguma coisa assim. É assustador. Um em cada 10 hipertenso, velho. Nossa. Hipertenso, irmão. Aí tu vai ver o nível de atividade física lá embaixo. Ou seja, a gente sabe que o sobrepeso e a obesidade triplicou no mundo, triplicaram no mundo desde 1975, pelo menos, triplicaram, tanto em homem quanto em mulher. aqui em Santa Catarina, para você ter noção, 50% das pessoas têm sobrepeso ou obesidade. Metade da população. É muita gente. Metade, cara. Pensa o ônus disso no sistema de saúde. E parece que isso está começando a vir cada vez mais para criança. Sim. Cada vez está vindo mais perto. Muito provavelmente por conta disso. Coca-Cola desde criança, chocolate que a família dá sem saber porque a criança faz birra e não sei o que. E não, mas só um chocolatinho não vai fazer nada. Aí a família já come mal. Eu já atendi diversos pacientes. Na clínica escola quando eu estava na graduação, o cara, meu filho não come salada, não sei o que. Tu vai ver os pais nunca comendo nem... Aí você bota um pote de salada e os pais mandando ver no macarrão, batata, arroz e um molho. Nem proteína não tem e quer que o filho como a verdura. E para onde a gente tem que ligar um... Onde a gente tem que apontar a luz nisso aí? Existe uma fase crítica do desenvolvimento da criança que são os primeiros mil dias. Tem estruturas... Tem estruturas orgânicas que se desenvolvem numa janela de tempo muito curta. e depois dali você não recupera mais. Na tua área, por exemplo, cérebro, plasticidade neural, treinamento e tudo mais, você resolve algumas coisas. Mas se você pega uma criança que comeu farinha a primeira infância toda, você não tem... Você não tem... Só isso, né? Só isso. Também não deixar a mãe de casa preocupada que o filho não pode comer pão, né? Não, não, pode. Pode, pode. Só para fazer o... Sabe como é que é a internet, né? Obrigado, obrigado. Quando eu der essa, eu não estou acostumado ainda com... Às vezes o pessoal pega só o corte, porra, o nutricionista disse que não pode comer farinha. Não, pode. Vai. Obrigado, Wesley. Então, voltando ao raciocínio. Aquela criança que não teve acesso a gorduras boas, nosso cérebro é uma bolha, é uma bola de gordura. Você tem muita gordura ali encapando bainha de... Eu vou parar porque essa é a tua área. Vou te devolver aí a estrutura anatomia. Então, você tem estruturas que só se desenvolvem em uma fase muito prematura. Depois de adulto, não se multiplica mais. Seu crescimento é muito limitado. E isso vai contar lá na frente o desempenho cognitivo. Aí, como é que você corrige? Pega o cara e joga ele dentro da faculdade à força. Como é que ele vai se desenvolver lá? Você jogou 10 mil, um passou em primeiro lugar, você pega ele e coloca na televisão campanha política porque ele conseguiu, porque foi isso, foi a cota. E os outros 999 que pararam no meio do caminho, que não conseguiram, que não conseguiram acompanhar. Ou você vai lá e baixa a régua do ensino. Se o cara não consegue atingir a meta, baixa a régua. Aí passa todo mundo. E isso, os primeiros mil dias para uma criança são um período crítico de desenvolvimento. Políticas públicas em cima de aleitamento materno. E isso é uma questão muito importante para ser discutida. porque existe nos bastidores, isso existe, a mãe se sente culpada de estar amamentando o filho. Mas, cara, enquanto formos seres humanos, você foi filho de alguém. Você nasceu de uma mãe. Você é empresário, tem um monte de mulher na tua empresa, tu nasceu de uma mulher, velho. Qual que é o rolê das mães ficarem? Porque ela não consegue amamentar um período de tempo longo. Ela é pressionada a voltar ao trabalho. Ah, tá. Entendi agora a lógica. Entendeu? E a mãe se sente culpada e existe uma pressão social em cima dela. Cara, mas vai ficar seis meses amamentando. Mas é crítico para a criança. Você vai fazer um banco de leite na empresa? E o leite materno é absurdamente nutritivo. O leite materno é tão especial. Cara, ele foi feito pela seleção durante zilhões de anos. Como é que você vai fazer algo melhor que isso? O leite materno, ele tem até, voltando à cronobiologia, o leite materno que você ordenha pela manhã é diferente do que você ordenha pela tarde. A composição de micronutrientes dele é totalmente diferente. E isso é uma outra discussão também que eu acho que é esse tipo de discussão que tem que ser colocada na mesa. Porque para o empresário que tem uma padaria com três atendentes, se ele perde uma, para ele é um... Ok. Para ele é difícil. Também a gente coloca o empresário no momento... Vamos embora. Senta todo mundo. Cadê o governo? Quem é que vai atuar? Quem é que vai segurar? Cara, mas é muito tópico, Valentim. Eu entendo, cara. É uma pena. Mas é muito tópico, bicho. Puta, é maravilhoso isso daí, cara. Mas é muito... Ao mesmo tempo, resolveram uma P gigantesca que foi o cigarro, né? É isso que... Então, tipo assim, o que você está dizendo para mim é basicamente assim, Eslin, pelo amor de Deus, cara. resolveram um poliomielite, HIV, cigarro. Cara, teve gente que já cruzou esse caminho nessa mata fechada. Sim. Cadê essa galera para nos ajudar? Para onde eles foram? Nesse outro problema que a gente tem que resolver. 82 anos que a gente não olha a cesta básica brasileira. Cadê esse pessoal, gente? Volta, por favor. Vai vir uma epidemiologista aqui, acho que também vai dar uma discussão legal sobre isso. Tem que pedir ajuda para esse pessoal. Tem que pedir ajuda. eles têm que voltar para a discussão. Eles têm que pelo menos incomodar. Pelo menos isso. Tem que estar falando, eles têm que estar perturbando e eles têm que estar ali. Eles têm que estar mostrando o trabalho que eles fizeram. Às vezes sobe o nível de consciência da população em geral. Devagar, vai subindo. E aí tem um político lá que fala sobre isso, o cara vota nele e aí aos poucos vai construindo, né? É isso. Se você pega os doces, coloca uma prateleira a um metro e meio de altura, você já resolveu o bobo. É, resolve o problemão. Se você pega o documentário que é da O Muito Além do Peso, pega cortes do Muito Além do Peso de 30 segundos e torna obrigatório em horário nobre na televisão, você não tem horário nobre para poder falar de política e tudo mais? 8 horas da noite, 30 segundos, um trecho do vídeo. Sabe? Você começa a fazer uma conscientização. Cadê as campanhas de conscientização? Só que ao mesmo tempo que você faz uma campanha de conscientização, aonde fica o problema? Você vai conseguir dar outra alternativa para o povo? Aí fica aquela. É melhor não mexer no vespeiro. Deixa o pessoal com a cesta básica, comendo e não mexe. Não te chama a atenção. Mas isso é muito cruel, né? É que você tem que, para conseguir fazer o que você está propondo ou o que você está sugerindo que seja feito, você precisa de... É tipo assim, a parada pública e do jeito que é construído no Brasil, que você precisa ter... atualmente você não consegue, por meio do seu partido político, definir alguma coisa sozinho, porque são muitas cadeiras de votação. Então, normalmente, se formam aquelas bancadas suprapartidárias. Bancada da bala, bancada do boi, bancada de não sei o quê, que não vem ao caso aqui, não é esse o ponto. Você teria que ter uma bancada disso. Sim. Só que, cara, é bicho, você tem que convencer muita gente. Sabe quando você chega em uma repartição pública e você está levando um monte de documento para aquela pessoa que está no outro lado do balcão, que é um funcionário público? E, cara, um documento está com um dia de falta de atualizar, você viajou de uma cidade para outra, a moça, o cara que está ali no outro lado poderia te ajudar. Ele poderia falar, eu vou botar aqui, mas você me traz amanhã, mas eu já vou adiantar. já que você viajou e a pessoa fala assim, cara, mas eu não vou me comprometer por ele. Volta aqui amanhã, infelizmente o senhor vai ter que voltar. Poderia te ajudar, cara. Poderia te ajudar, mas não quis fazer. É a humanidade, né? Você ia ter que fazer isso e que essa moça, sabe, que esse cara, todo mundo da política, todo mundo ia ter que entrar numa zona de debate extraordinariamente desconfortável, desagradar uma galera da indústria. Cara, eu não vejo motivação para fazer isso. E só para frisar, eu não advogo por essa área, eu não sou ativista. Não, não, não. Eu sou, assim, a gente está batendo um papo de podcast, acabou que você puxou uma coisa interessante e a gente veio trabalhando. Eu não sou... Não, o pessoal vai falar... Não tem dizendo que você tem um plano de governo para isso. não, 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 não tenho. Na verdade, eu nem entendo como é que funcionam as estruturas de Estado para poder organizar isso. Mas eu acredito que seja mais complexo do que a gente está imaginando. Amar muito. Exato. Mas que nós, profissionais da saúde, nós precisamos... A gente precisa fazer... Quando eu... Nas últimas semanas, quando eu fui dar uma lida, assim, fui me atualizar um pouco, porque veio uma coisa e falei, gente, quando eu fui, olha, cara, 82 anos. É, não, é bizarro. É bizarro. Eu falei, não, não pode ser. O Brasil nem é o mesmo. Aí eu fui pesquisar mais um pouco, eu falei, não, não pode ser. Alguém esqueceu no meio do caminho, teve alguma coisa. Tem uma coisa que está escrita 82 anos, ninguém mudou. Mudaram a Constituição do país. Mudaram a Constituição e não mudaram. Dinheiro... Mudou tudo. O Watson e Cree que lá desvendaram a fita dupla hélice do DNA em 52. É antes da gente saber o que era o DNA. Eita. Faz tempo, hein? Foi em 1952, cara, que eles descobriram isso. Ganharam o Prêmio Nobel. Os caras fizeram um bagulho que a gente nem sabia o que era o DNA na época. E ainda está existindo. Sim, agora a gente sabe exatamente o que é o DNA. Sim. E ficamos parados no tempo. Isso foi... Ô, Valentim, e aí é por isso, cara, só para deixar frisado, né? Não é uma militância para fazer nada, tá, pessoal? É só um debate e de fato, cara, é uma coisa que ninguém fala. Pelo menos eu nunca ouvi ninguém falar. E eu acho que é extremamente importante, inclusive por você ter essa visão que eu te trouxe até aqui, para essa parte mais epidemiológica. Como eu disse, um professor veio aqui e falou de como que o alimento passa no seu... inclusive se você quer entender por que o Valentim está falando tanto de industrializados, ultraprocessados, gordura saturada, alimentos ricos em açúcar, o porquê que ele está sugerindo que o alto consumo disso possa ser maléfico, assiste o episódio 1 com o professor do Departamento de Fisiologia da UFSC, que ele ensina... O episódio foi assim, foram 4 horas, 3 horas, dele explicando o que acontece com o alimento quando tu ingere ele até tu defecar ele. Tudo o que acontece... Foi 3 horas explicando, cara. As vias, passa aqui, passa aquilo, absorve isso, pâncreas, as moléculas de gordura, quilomicrons, armazena ali, não sei o que, quando o que... É uma aula magna de fisiologia, então pode olhar lá. O Lincoln explicou sobre a dieta a nível individual e a gente está falando em nível macro. Uma discussão mais macro. Acho que completa, cara, ficou muito mais completo. E vai ter o episódio com a Renata que vai falar sobre epidemiologia. Ela é uma das... Especialista. Cara, ela é a autora mais citada no Brasil dessa área e ela é uma dessas pessoas que você está falando chamem os caras para nos ajudar. Ela é ela. Ela é uma. Conseguimos, então. Eu vou mandar umas perguntas para ela aqui quando ela chegar. Por favor, eu faço questão de fazer. Legal. Beleza, cara, é... Então, assim, entendemos esse ponto. Acho que é bem interessante. Agora, a prescrição dietética, né? A parada do cara ir no nutricionista, ir até o nutricionista e o nutricionista receitar uma dieta para a pessoa e... e a pessoa fazer aquela dieta ou não fazer e tal. Levando em consideração isso que a gente está falando aqui, de fato, a prescrição dietética a nível populacional, é importante ressaltar, não vai resolver muita coisa, né? Não. Saúde pública, sim. Não, saúde pública não. Teria que ter uma intervenção em creche, em escola. Sim. Né? A gente já tem iniciativas, tem muitos programas de governo, né? Isolados, mas aí você cai na questão. Está no papel e na vida real. tem que ir lá buscar e como é que você controla isso na vida real. Não virou... O que acontece, Eslen, é que não tem holofote sobre isso. Não tem a blitz da merenda. Entendeu? Não tem o Jornal Nacional filmando a merenda. Não tem o Jornal Nacional filmando salsicha no prato da criança com macarrão, entendeu? Se tivesse, a coisa mudaria de figura. Não tem... É secundária a discussão. A discussão fica secundária. Será que é o Ministério da Saúde que avalia as merendas ou é da educação? Eu acho que é o Ministério da Educação através do fundo. Tem um fundo pra... Eu acho que... Talvez nem sejam as pessoas certas pra avaliar o que deve ser a merenda ou não. É, eu acho que são secretarias dentro dos ministérios que cuidam, né? Que fazem um repasse da verba pros estados. Os estados repassam pras escolas. Mas aí, cara, pra sair de Brasília pra chegar... Lá no interior da Bahia? É, acho complicado. Você ia falar alguma coisa e te cortei? Não, não. É sobre isso. O caminho é muito longo, né? Pra você poder monitorizar isso na ponta. A gente não tem... Porque a... As coisas... Os organismos, né? E aí, isso é fisiologia. Os organismos só respondem sob estresse. Nada melhora sem estresse. Se você não treinar, você não fica mais forte. Se você não estudar e não se dedicar ao estudo e colocar essa massa cinzenta pra fazer mais sinapse, fazer mais conexões, você não vai aprender, você não vai conseguir aumentar o seu vocabulário, você não aumenta. Enfim, toda estrutura biológica funciona sob estresse. E toda estrutura de governo ou de organizações funciona sob estresse. Você tem que submeter aquela estrutura a um estresse pra que ela responda a esse estímulo, entendeu? Se o estímulo não vem, se isso não se torna uma prioridade, na verdade, se o povo não tem essa consciência que a mãe não sabe o que está acontecendo. O filhinho dela volta da escola e está com a barriguinha cheia e não reclamou que está com fome, pra ela está bom. Só que a criança está com a barriga cheia de salsicha. Ela não faz a mínima ideia de como seja feita uma salsicha. Ela não faz a mínima ideia do que seja glutamato monossódico. E, na verdade, ela é colocada diante de uma estrutura que é o seguinte, agradece que tem alguma coisa. Porque a alternativa que você dá pra população nesse tipo de discussão é isso ou nada. colocar uma mãe periférica escolhendo entre salsicha ou nada, ela vai escolher a salsicha. Ela não tem outra alternativa, ela nem sabe qual é a outra alternativa. Entendeu? Então, isso também torna o debate um pouco covarde. Porque ela não sabe o que cobrar. A gente fala muito, critica as pessoas, porque as pessoas não sabem votar, as pessoas não sabem isso, as pessoas não sabem o que. Mas, literalmente, não sabem. Ele não sabe o que é PIB, ele não sabe um monte de coisa. E, novamente, eu não sou político, não sou ativista, não sei nem como é que faz pra ser isso, negócio de ONG, não sou matriculado em ONG, em nada, em partido político, nada. Mas ela nem sabe. Ela não pode reclamar do Bolsa Família que é 200 reais, que não dá pra comprar comida. Senão, ela não vai ter nada. É 200 ou nada. Ela vai escolher 200. é pão, 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 ou nada. Ela vai escolher o pão. Então, essa, a gente coloca, a estrutura, ela tá num, ela fica, o debate fica centrado no, é isso ou nada. Aí não tem como você evoluir. Como é que você evolui? Ô, Valentim, como é que você saiu desse, 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 mundo, de estudar, nutrição e tal, e foi parar no empreendedorismo, cara? Qual que foi a, essa virada de já? A virada aí. Então, o empreendedorismo, ele participa da minha vida desde muito cedo. Se você quiser, inclusive, falar o que que você faz e tal. Sim, então. No mundo do empreendedorismo. Tá, eu fundei, o, o, o meu negócio que tem maior, maior, maior visibilidade, né? O que realmente me, me, me gradua como, me gradua, me titula como empreendedor, né? Que me dá um cartão de visita onde eu posso escrever empreendedor, porque as outras coisas que eu fiz, eu vou comentar, não deram certo, né? Nessa trajetória, foi um, um sistema de nutrição, né? Eu fundei o WebDiet, em 2016, junto com mais dois sócios. o WebDiet, hoje, é a maior plataforma, a gente tem, tem que fazer uma dupla checagem, mas assim, no mundo a gente não conhece uma plataforma com uma base maior, até porque o Brasil é o quinto maior país do mundo, tem maior número de nutricionistas, então, quer dizer, a geopolítica nos favorece, a geopolítica me favorece a dizer que nós somos a maior plataforma de nutrição do mundo. Tem números muito expressivos, né? Dentro da plataforma, quando a gente fala que os estudos de nutrição, os maiores estudos de nutrição no mundo, avaliaram 140, 150 mil pessoas, a gente já tem mais de, até a época que eu analisava esses dados, a gente estava com 9 milhões de consultas, analisava os dados brutos, tá? A gente não tem acesso aos dados de pacientes, só para vocês entenderem, porque aparece no banco de dados quantas pessoas foram consultadas, até o banco de dados vai crescendo. Mais de 9 milhões de pacientes já atendidos, né? Com, na base, mais de 30 mil nutricionistas, então, é um sistema muito robusto. Isso foi a grande virada de chave. Hoje eu invisto em dois negócios, eu invisto numa empresa que faz, transaciona fotos, né? O fotógrafo fotografa, vai nessa plataforma comprar, tipo corridas de rua e tudo mais, que é a Banlec, que eu investi, e vou explicar, vou pegar mais um minuto da explicação para dizer porque eu juntei isso tudo. Fiquei com vontade, quanto tempo quiser. E invisto também, fundei ali Moeiros, né? Que é um projeto que eu construo casas de madeira. Então, vamos juntar isso tudo, né? Aonde eu junto isso tudo? Primeiro, o empreendedorismo entrou na minha vida, eu volto e depois eu volto para cá. O empreendedorismo entrou na minha vida desde bem cedo. Eu sou filho de uma mãe solteira, muito querida, minha mãe solteira, e filho da minha avó, Zé Linha, que foi aeromoça, veio do interior da Bahia para cá, trabalhou como aeromoça, depois saiu da aviação e foi ser vendedora de calçados numa loja, numa loja do Rio de Janeiro, e por lá ficou mais de 25 anos saindo como gerente. Então, eu fui criado por essas duas mulheres. Não tive uma vida difícil e sofrida, nunca me faltou nada, eu não tenho uma história triste para contar do início da minha vida, mas eu tinha algumas limitações. Minha avó me colocou para estudar em um colégio de ricos, lá da minha cidade, porque ela sempre prezou pela minha educação, e eu percebia que tinham algumas coisas que eu não podia fazer. Isso tudo me empurrou muito para como é que eu vou resolver esse problema. Eu tinha que resolver um problema. Meu dia a dia tinham essas coisas. Eu fui conhecer a Disney, eu dei um abraço no Mickey com 42 anos de idade. Então, isso para mim foi... Imagina um homem do meu tamanho... Não sou tão grande, né, gente? Mas um homem com a minha idade, 42 anos, abraçar o Mickey e ficar com o olho cheio d'água. Eu trouxe um Mickey... Só para você entender, eu tenho uma filha... Filha, beijo. Eu tenho uma filha de 20 anos, eu trouxe um Mickey para ela, dos Estados Unidos, ela não foi nessa viagem, enfim, por conta do visto dela, que ela atrasou para tirar, está uma bronca, papai te dando uma bronca. Eu trouxe um Mickey para ela. Chegou no Brasil, eu falei, filha, posso ficar com o Mickey para mim te dar outro presente? O Mickey da minha filha está comigo. E aí, eu sempre fui colocado para... Eu tinha que resolver esse problema. Como é que eu resolvo isso aqui? O cara é filho de médico, filho de advogado, filho de engenheiro. Como é que eu vou resolver esse problema? Eu vou ter que resolver esse problema. Minha mãe, muito cedo, me colocou para ter contato com a natureza. Isso foi uma coisa muito importante para mim. Uns 13 anos de idade, eu morava numa região de parques, Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Enfim, ela me colocou em contato com a natureza. Isso direcionou a minha vida. Eu chego com essa natureza, com esses 13 anos até hoje. Ok? Comecei aí. Aí com natureza, montei uma escola de escalada, uma agência de turismo de escalada. Eu tinha 18... Ah, você teve esses rolês aí? Não sabia que você aventurou por outros empreendedores. É, moleque, eu tinha 18 anos de idade. Era aquele empreendedorismo para ter dinheiro para comprar uma roupa, uma bicicleta nova. Aí comecei com uma escolinha de escalada, que não deu certo, lógico. Porque eu ficava amigo dos clientes, aí depois não cobrava mais para escalar, pronto, faliu. Depois disso, me apaixonei por moto com 20 anos. Aí também montei, eu tive uma ideia. Se eu tivesse continuado, talvez eu tivesse unicórnio, cara. Eu montei um Rappi na minha cidade. Olha só, cara. Em Teresópolis. Eu juntei a molecada, comprei umas motinhas CG, porque eu adorava moto. E o que a gente fazia? O pessoal ligava na central, era época de Nextel, né? E aí os motoqueiros compravam as coisas, na Quitanda e tal. Cidade pequena, 150 mil habitantes, mas era prático, o cara ia de motinha comprar. Hoje vocês conhecem como Rappi. Não é meu, tá, gente? Eu não sou acionista do Rappi, mas eu fiz o Rappi. O nome era até interessante, era Jaxpress. E aí já me arrasei aí, né? Depois da Jaxpress, minha mãe me chamou para uma conversa. Falou, filho, a gente precisa resolver essa questão. Já é a segunda que você quebra. Tem que fazer alguma coisa aí. Tem que fazer alguma coisa da vida. Caminho natural, faculdade. Faculdade. Caminho natural, faculdade. Não sabe o que fazer, vai para a faculdade. É, não sabe o que fazer. E aí eu muito ligado com a alimentação, saúde, qualidade de vida. Eu estava muito ligado à alimentação. Falei, cara, vou estudar nutrição. Fui estudar nutrição, estudei, fiz mestrado e tal, comecei a atender. Meu consultório deu certo. Isso, em 2000 e? Ah, me formei em 2008. 2008. É, aí meu consultório deu certo e a minha vida deu errado. Porque eu atendia muita gente e não tinha como prescrever, atrasava a dieta e tudo. Isso aí morei no Brasil inteiro. Morei em Tocantins, morei, assim, eu dei um rolê. E aí eu não conseguia entregar dieta, era um caos e tudo mais. Um paciente meu, vendo o meu esforço, o meu trabalho, anos antes assim, e falou, cara, eu quero ser seu sócio em alguma coisa. Eu guardei aquela informação na gaveta. Comecei a dar aula para poder fazer renda, fazer renda, e o consultório não virava, não virava, não virava, eu cheguei para o meu outro sócio, que se tornou o meu outro sócio, o cara fazia site, eu falei, cara, faz um site, que eu quero vender minhas aulas e tal, já tinha saído do mestrado e tal, enfim. Um dia eu mostrei para ele a minha planilha de Excel que eu usava para prescrever mais rápido. Ele falou, cara, isso aí pode virar um software. Eu sei fazer isso. Eu falei, o que você precisa? Dinheiro. Eu lembrei do meu paciente. Liguei para ele, falei, cara, como é que é esse negócio? Você ainda quer ser meu sócio em alguma coisa? Tenho uma ideia. E aí, o programador é o Rodrigo e o investidor foi o Marcos, que era meu paciente. Aí fizemos. Aí foi, esse foi o meu grande projeto. Mas o empreendedorismo na minha vida, ele sempre fez parte. Eu sempre exerci uma liderança em grupos. E quando eu falo, sempre que eu falo isso, quando eu discuto com alguém, eu digo assim, gente, preste atenção no seguinte, não é porque é mais visível que é melhor. não é porque eu tenho naturalmente uma habilidade de liderança, porque essa coisa da criatividade que eu sou um cara completo. Não sou. E o que me ajudou boa parte do empreendedorismo foi enxergar isso. Porque você se envaidece. A hora que o WebDite começou a crescer, que aí a tua vida muda. Isso aconteceu contigo. Quem é da comunidade RD assistiu aquele primeiro vídeo. O cara... Ô, Gabi, ele tem um negócio com a minha primeira aula, cara. A primeira aula dele, ele começa a primeira aula dele. Eu morava, eu comia miojo, eu fumava, eu não treinava. Eu falei, meu Deus do céu, o cara abre, o que esse cara está fazendo na plataforma dele? Eu falo a verdade, cara. Falei, meu Deus, aí você olha... Eu falei assim, não é possível que só eu que seja assim no mundo. Só eu que sou normal. E aí mudei e melhorei, né? Eu morei, cara, com 35 anos de idade, com mestrado, fui para o Maranhão atender, porque lá tinha muito paciente. Eu falei, cara, eu preciso ir para um lugar onde eu seja exponencial. Eu atendia 10, 12 pacientes por dia no Maranhão. Eu fui morar em uma república com 35 anos de idade. No meio de um monte de moleque doidão, com combo de vodka, tudo, eu com 35 anos de idade, eu morava na suíte da república. Caos, velho. Eu era o tio da república. Tudo moleque da Universidade Federal, 20 anos, 22 anos, 19 anos, farra. Enfim, e aí voltando para o abdite, já essa característica, eu frisei isso, a característica de liderança. Quando a gente fala de empreendedorismo, todo mundo quer ser o frente, quer ser o CEO, quer ser o cara que tem os holofotes. E isso, quando você fala de curso, de empreendedorismo, aula de empreendedorismo, fala, cara, encontre o seu lugar dentro de uma estrutura. Por quê? Empreendedorismo não é o cara que brilha. É um conjunto de pessoas. Todo mundo faz parte. Eu ocupo esse espaço da criação, da liderança, e isso que me faz empreendedor. Eu acredito muito, Eslen, o que me fez ter sucesso é entender o valor que o ser humano tem, mas genuinamente. não é aquele programa que você chama um consultor na empresa, chama o cara, faz a, faz os, eu não sei, faz esse pessoal desse setor aí se sentir útil. Isso, exato. Faz, não é se sentir útil. Mas dinâmica aí, joga uns balões. É, joga balão, parece que você está dando, está dando bala, né? Joga bala. Não, é genuinamente você se preocupar com o outro. Por quê? Eu entendo que o colaborador, a pessoa que está ali dentro da empresa, por isso que você vê grandes líderes, Jeff Bezos, enfim, Elon Musk, Steve Jobs, muitas pessoas muito capacitadas estão com esses caras, não é por conta do salário, é por conta da visão que esses caras têm. E é a oportunidade que elas têm de se desenvolver, porque uma das coisas que eu entendo que o ser humano precisa é progresso. ele precisa ver uma progressão, um avanço, uma continuidade, um crescimento, ele precisa enxergar isso. E ele precisa enxergar isso dentro do negócio, dentro da estrutura e no papel do líder dele, que é aquele cara que se preocupa que foi o que você comentou no almoço, que tem colaborador seu que você percebe que o cara está desempenhando mais, que você chega, que você reconhece antes. e isso é uma coisa muito natural, que eu acho que os novos empreendedores ou uma grande parcela dos novos empreendedores deveriam seguir para esse caminho. Então o empreendedorismo me seduz por isso, de você... Por que eu me tornei empreendedor? Porque desde muito pequeno eu falava, se eu tivesse um superpoder, eu queria ter o poder de tirar a dor de uma pessoa. Me machuca ver alguma pessoa sofrendo. Não é porque eu sou bom, é porque me incomoda. Eu acho que é até egoísmo meu. Eu não acho isso algo... Ah, mas ele quer tirar a dor do outro. Eu quero tirar a dor do outro porque me faz mal ver alguém sofrer. Você quer resolver o seu problema. Eu quero resolver o meu problema. Eu não sou um cara altruísta. Eu sou egoísta. Isso é o mais alto grau de egoísmo. Me incomoda te ver mal. Eu quero resolver esse problema. Então isso me empurra para isso. Tu acha que o empreendedorismo está sofrendo nos últimos anos algo parecido do fenômeno que a gente discutiu da nutrição e da psicologia? Um tecnicismo exacerbado e estão deixando de lado o humanismo? Total. O que acontece? Quando a gente vai olhar para as empresas, eu tive contato com fundos de investimento. Esse ano eu tive oportunidade também de participar de um evento no MIT e em Harvard e eu pude ouvir muita gente grande falar. Pude ver gente que realmente você fala cara, vi aquele Pedro Franciscini brasileiro que fez uma empresa de cartão de crédito nos Estados Unidos que vendeu se não me engano o PicPay aqui no Brasil. O cara é um fenômeno. Ele é um menino de bilhões. Um cara simples, um cara de essência. Entendeu? Então eu acho que o que a gente precisa entender é você pegar uma empresa, pegar um organismo, pegar um filho criado e levar ele adiante é uma coisa. A técnica pode até ajudar isso. Agora, você pegar pó e construir uma cultura, uma empresa, sabe? isso é algo é algo muito muito especial. Você tem que olhar com muita atenção para essas pessoas. Por menor que seja um empreendimento, você vê os caras, você vê uma terra totalmente abandonada e de repente nasce. Sabe aquela plantinha que nasce no meio do concreto? Isso é empreendedor. Porque regar aquela árvore grande é fácil. Ela já está cercada de outra vegetação, ela tem muita terra. Ela mesmo já mexeu em volta e adaptou o lugar para ela. Ela já afastou tudo daquilo ali. O empreendedor não, é aquele cara que brota do concreto. E ele tem que ser alimentado. Então eu respeito muito. Agora, dentro desse cenário do tecnicismo, a gente ouve muito e isso é uma angústia que eu posso falar abertamente, é uma angústia que eu tenho porque eu construí uma empresa eu construí uma empresa que tem números relevantes. Nossos faturamentos, a gente fala de faturamentos acima de 20, 30 milhões. Então, é uma empresa. Tem parede, tem chão, tem teto, tem gente trabalhando, tem mais de 30 mil clientes. Tem pessoas que tem o filho numa escola particular porque estão lá dentro trabalhando. Enfim. Gira, né? Gira. é porque a gente também está muito baseado nessa coisa de negócios que você ouve as pessoas falando você não entende bem qual é o negócio do cara mas você está aí por quê? Não estou entendendo. Você produz o quê? Cadê? Dá para pegar? Enfim. E aí, a gente começa a ter um olhar que é muito crítico porque você olha através das pessoas. Isso é muito transformador e angustiante. Eu tive oportunidade, hoje eu consigo reconhecer quem é realmente um cara disruptivo, quem é um cara transformador, quem é aquele cara que eu olho e falo cara, esse cara vai virar. Entendeu? E é muito de feeling, é porque você olhou os bastidores e ninguém vai te falar sobre os bastidores, cara. Você não vai assistir os bastidores num curso. O cara não vai te falar. E não tem livro sobre bastidores. Não tem, ele não pode falar sobre os bastidores, ele não pode falar. Se ele for gravado ele tem vários termos contratuais, ninguém vai te dizer os bastidores. Você tem que mergulhar nisso para poder viver isso dentro do empreendedorismo. E o que eu acho que acontece, só que aí eu precisaria ter alguns milhões de dólares para poder falar desses caras. Mas tem coisas que eu não aprovo de lidar com o ser humano, de condutas que eu não acho legais e também tem muito, mas muito empreendedor de palco. Muito. que vive... Só fala, fala, fala e... Vive de fundo. O cara pega 10 milhões, pega 10 milhões, mas qual a tua história? Ele é ex-tudo. O currículo... Você vai ver o LinkedIn do cara é ex. Ex, 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 ex. E já dizia um cara que eu admiro muito, Marcelo Augusto. Um abraço, Marcelo. Pedra que muito rola não cria limo. O que o cara fez? O que você construiu, cara? Entendeu? Empreendedorismo é isso. E eu não tiro mérito de quem acompanha essa história. Eu acabei dispersando um pouco aqui. O foco era um pouco falar sobre os outros atores no empreendedorismo. Então, o empreendedor é aquele cara que consegue reunir ao redor, não dele, mas do sonho, ao redor do propósito. Não é ao redor do líder. Ninguém ficou ao redor do comportamento do Steve Jobs, que era um comportamento caótico. O cara era um cara caótico. Era um furacão. Era um furacão caótico, cheio de coisa. Mas as pessoas estavam ao redor do propósito dele, da proposta, da visão. E visão é só uma habilidade humana das tantas outras que são importantes. Óbvio que existem habilidades que são muito mais, chamam mais atenção, dão mais visibilidade. Visão, visibilidade. Enfim, é mais mercadológico. Quem é o CEO? Quem é o cara? Quem é o visionário? Mas eu com visão sozinho não sou nada. O cara da execução é muito mais do que eu. E eu tenho que reconhecer isso. Quando eu vou para o Limoeiros, que é a minha construtora de chalés, o David, o Tavinho, o Paulo, o Jorge, eles são muito mais importantes que eu. Porque eu estou fora. Minha visão, eu tive a visão. Entendeu? Fazendo essa comparação, a gente tem que ir genuinamente. A gente não pode fazer um curso de como enxergar isso nas pessoas. Você tem que enxergar isso nas pessoas. Esse é o tipo de empreendedorismo que eu acredito. É quase que uma parada de criação, né, cara? De você ter isso com você ali. Talvez por isso que você fala, eu olho uma pessoa e sei que essa pessoa vai ser disruptiva. Sim. Ela vai virar. Ô, Valentim. E, cara, por que você vai para o meio de umas cavernas subaquáticas mergulhar, cara? Qual que é esses rolês aí? É uma forma de aliviar o estresse? Tipo, eu vou relaxar um pouco aqui mergulhando a 50 minutos de distância da saída do mar, do topo do mar. Da saída da caverna, né? No meio de uma caverna subaquática. Quantos metros tu dá para baixo? Varia. A avaliação da caverna, o que a gente faz? A caverna, a gente avalia muito ela pela penetração. Como para dentro, tu vai. Mas para baixo, mais ou menos. Aí varia. A gente tem cavernas de profundidades. A caverna mais profunda que eu fui foi o Angelita, mas o Angelita não é uma caverna, é uma dolina que deu 59.9. É uma dolina, né? Tipo, você mergulha 50 metros para baixo. 59 e ela faz, ela dá uma entradinha aqui, você fica... Aí você fica com pedra em cima, pedra embaixo, aqueles dois negoção de pedra assim, como se fossem dois colchões um em cima do outro e você passando ali no meio. Passando no meio. Cara, qual que é a pira, velho? Wesley, eu digo assim, eu mergulho também no mar. Eu faço mergulho técnico no mar. Eu gosto. É uma coisa... Tem uma paisagem... Mas o mergulho na caverna ele é muito especial porque as pessoas falam você é mergulhador de caverna? Não. Eu mergulho em mim quando eu mergulho na caverna. porque ali dentro você está diante de uma paz extrema porque você está... Sabe aquela coisa que te falam medite, esteja 100% aqui? Desculpa. Não dá. É que aquilo lá se você não tiver 100% ali você está fodido, né, velho? Não dá. Você só vai entender o que é uma meditação a hora que você chegar no... Não tem como pensar na empresa, não tem como pensar nas contas. Tu está no meio de duas... Só para o pessoal entender uma vez que tu me explicou. A caverna não é que ele entra como uma caverna normal, né? Alguns mergulhos tem um chapadão de pedra quilométrico em cima, quilométrico embaixo e tu vai andando como se fosse um sanduíche e tu andando ali no meio, né? Dentro da água. Caverna toda... 50 metros para baixo do mar. Cara, que absurdo, velho. Tem uma caverna muito conhecida aqui que é uma mina desativada em Minas Gerais a mina da passagem. Ela está ali a 25, dá 20, 25, tem 40 metros. Enfim, você entra meia hora, 40 minutos e você mergulha dentro de você, cara. Porque ali, quando você está naquele ambiente, é o que eu te falei. Você está 100% conectado em você. Ali você... É uma coisa muito interessante que você está diante de uma paz extrema e de um pânico mortal. Porque morrer afogado é a coisa mais perturbadora que tem, velho. Na cabeça do cara, você vai ver um filme de terror, você vê um avião caindo, você vê alguma... Agora, afogamento, brother, é uma parada que é... Porque você... Em algum momento, a tua cabeça pensa nisso. E o que é legal do mergulhador? Nossa, cara, deve ser foda, bicho. Não, a hora que tu... Se não vê... O que é legal do mergulhador de caverna? Cara, a gente fica muito relaxado. Muito relaxado. E quando a cabeça... E você percebe a sua cabeça querendo desviar. Porque ela vem... Você começa a se perguntar. E se? E se estoura um caninho desses aqui? E se? E você mesmo se responde. Aí você coloca a mão aqui, tem o outro. E se? Aí você fala, eu tenho o meu dupla. E se? Ah, que vocês andam com dois de tudo. Não, dois ou três. De tudo. A gente tem redundância de tudo. Tipo o cano, a respiração, o oxigênio, tudo, tudo. Tem sobrando. Se der uma cagada, tem. E se caso der muita, talvez o outro tenha que tem dois, te ajude também. Tem, tem. É obrigatório. Você tem que ter reserva pra você e reserva pro... Entendi. Pro seu dupla. Então eu mergulho em mim, né? É o momento que eu consigo ir dominar os meus medos e me superar. Essas coisas de curso que você vai, de palestra, ah, supere-se, dê um soco na madeirinha. Mas, meu irmão... Vai lá na caverna. Vai passar lá no... Vai lá pro Oeste Baiano fazer o Bacupari pra ver, passar numa restrição cheia de lama. Putz, ali tu... O coraçãozinho. E outra, não pode ficar nervoso. É, tu não pode se... É, exato. Não pode ficar nervoso nem aumentar a frequência cardíaca. Você vai aumentar, aumenta o consumo de ar. Então não é bom você dar paniquinho, tá? É assim, a caverna te fala, bem-vindo. Se der paniquinho, se ficar nervosinho, vai ficar, tá bom? Titia é muito legal. Mas sem dar paniquinho. Vamos? Vamos. Entra quietinho, sai quietinho. Quanto tempo tu fica embaixo d'água, mais ou menos assim? Varia. O mergulho mais longo que eu fiz é... Era um... 140 minutos. Ah, bastante tempo. É, bastante. Duas horas e pouco. O maior de todos que eu vou fazer agora no final do... Agora no final do mês no Oeste Baiano. Duas horas e pouco é o surubim. É. Esse aí vai dar o total aí de a volta umas quatro horas, quatro horas e pouco. Aí tem que levar... Leva tudo. É porque é raso. Ah, tá. O que que acontece? A gente tá entrando na nascente de um rio. A gente entra e aí a parede, né? Em cima e embaixo, ela é estreita, assim. Não é nada claustrofóbico. Tem um trecho de restrição muito grande. No início já também, que é bom que se tiver que dar defeito, se a cabeça sair do lugar já sai a vinte minutos, então tu já volta ali e já elimina. Quem não... É, mas a vinte minutos sem oxigênio já era, né? Ah, não. Mas não acontece. Não, não. É seguro, é seguro. É muito seguro. Porra, tá louco. Porque a galera que vai pra caverna é mais rigorosa, cara. E imagino que esses mergulhos muito mais pra baixo, o cara mais amadorzão não pode, né? Não, não pode. A gente precisa de... Sim. Em etapas que tu tem que... Tipo, faixa branca, faixa marrom. Tem uns que só vai e faixa preta mesmo. Sim. A gente leva um tempo ali pra poder... Pra poder atingir esse nível. Porque o que acontece é que você coloca em risco a equipe, né, cara? Tirar um cara de dentro da caverna é... E você coloca a tua equipe numa situação de fazer julgamentos, assim. Uma das regras que a gente tem no mergulho em caverna, a gente não fala. A gente tem três sinais. Tá tudo bem, sai ou para. Como sai? Sai é isso aqui. Se tá num lugar assim que não deveria estar? Não, sai é... Acabou o mergulho. Ah, tá. Isso aqui é o sinal de aborto. Entendi. E ninguém pergunta por quê. Porque o gás... Não interessa. Mas e quem que fala? Qualquer um pode falar? Qualquer um pode falar. Não, não, não. Qualquer um pode falar. A qualquer momento. Se você puxar o aborto... Todo mundo vaza. Todo mundo volta. E só discute o problema depois. Você pode, em situações... Aí, em outras situações, você tem algumas coisas que você pode conversar. Mas é altamente... Assim... Restrito, assim. Restrito. Você não pode conversar porque senão você aumenta o task load. Você aumenta a carga de trabalho. Você tá há uma hora dentro da caverna, alguém sinalizou... Entender aquilo dentro da caverna, não. É, fudeu. Você tá bem? Tô bem. Você quer que espere? A gente espera. Ou sai. Porque espera, você pode estar, você pode pedir um espera, aí todo mundo para. E ninguém pergunta por que também. Não, não, não pode perguntar. Não tem... Não pode te estressar. E o que é um espera? Tipo, porque você tá... Ah, tem uma coisa, uma mangueira que não tá bem, aí você quer botar... E como é que tu chama eles? Lanterna. Ah, interessante. É, lanterna. Aí grita ali, não dá. Ou seja, é realmente ficar flutuando de boa, tranquilo, poucos movimentos. Poucos movimentos, concentrado, se der medinho. Você já viu como é que fica o seu batimento cardícola lá embaixo? Altera muito? Eu fico muito relaxado. Muito calmo? Muito calmo. Como se estivesse deitado assim. Porque antes da gente ir avançando na caverna, a gente faz os cursos de simulação, né? Tudo aquilo que o pessoal pergunta, fala, ah, e se ficar sem ar? E se perder a máscara? Todo esse se, e se não conseguir enxergar? E se perder a lanterna? Tudo isso, vão dois instrutores que ficam muito perto de você e aí te tiram máscara, te desorientam na caverna, porque você tem um cabo, né? Mas os caras te tiram do cabo, arrancam tua máscara, apagam a luz, isso tudo simulação. E como é que faz? Uma piscina? Não, não, dentro da caverna. Mas numa área... Segura, assim. Segura, é. Não tem... Nesse nível de mergulho técnico, os caras não dão... Eles só te deixam chegar ali assim, bem... Bem certos de que não... Mas é um estresse. É desagradável. Ficar sem luz, ficar sem máscara, o cara arranca o regulador da tua boca e tu tem que trocar e perde o cabo e tem que achar o cabo sem ver. É legal. Ô, Valentim, como é que o pessoal consegue falar com você, cara, se estiver assistindo aí, quiser, onde que eles te acham? YouTube, Instagram? Cara, no YouTube, aqui no canal do Wesley. Você vai assistir esse podcast, que é meu conteúdo aqui no Instagram. Meu conteúdo no YouTube é esse e no Instagram, valentim.me. valentim.me.me. M de Maria. M de Maria. Legal. Legal. É isso. Cara, obrigado pela sua presença. Acho que enriqueceu bastante o podcast e colocou um tijolinho novo na construção de conhecimento que a gente está criando aqui. E agradeço demais, cara. Mais pra frente a gente faz outro aí. Bora. Obrigadão. Valeu mesmo. Valeu, pessoal. E até o próximo. Até o próximo. Pessoal, obrigado pela sua presença. Se inscreva no canal, compartilhe esse episódio com quem você julga que tem interesse e até o próximo episódio.